Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me vendo? Me ouvindo bem aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Me digam aí, deixa eu ver aqui o... Vamos ver aqui se vocês... Me dê um feedback aí, o som está ok. Está tudo funcionando aí nos conformes. Deixa eu pegar aqui o carregador. Está baixo o volume? Então vamos aumentar aqui o volume. Boa noite, boa noite, boa noite. Está ok? Como é que está o volume aí? Melhorou? Está tudo ok? Som a imagem? Hum, que bom, que bom, que bom, que legal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Está ok, não é? Está tudo bem aí. Muito bem, que legal. Espero que vocês estejam bem. Com certeza vai ser uma noite incrível, maravilhosa aqui. E nós vamos trazer uma temática da qual eu sou um dos pioneiros no Brasil, que é essa coisa de trazer a física quântica para o cotidiano das pessoas. Boa noite, Lucie. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Espero que nós tenhamos aqui uma noite maravilhosa. Espero que eu possa esclarecer para vocês um pouquinho do que é a física quântica. e espero também que a gente tenha um momento... Vai ter um momento que eu vou abrir para perguntas, porque aí vocês podem tirar as suas dúvidas também. Hoje eu estava, coincidentemente, eu estava vendo uma matéria jornalística e uma pessoa falando assim, Olha, isso aqui não é física quântica, não, que ninguém entende. Isso aqui é uma coisa mais palpável. Como eu ensinei física há mais de 20 anos, quando eu falava para as pessoas que eram professores de física, as pessoas falavam assim, Ave Maria, essa matéria... Eita, que matéria complicada, que coisa difícil, meu Deus do céu. E eu, como aluno de física, eu vi que, na verdade, a grande dificuldade das ciências exatas, não só a física, como a matemática e a química, tem a ver com a forma como ela é ensinada. Porque eu peguei uns professores que eram muito... Que eram muito ruins, né? Eram horríveis. Eu tinha professores que... Eu me formei em engenharia eletrônica, e depois eu deixei em engenharia, fui ensinar física. Mas eu tive alguns professores... Eu me lembro que eu tinha um professor de eletromagnetismo, que é exatamente a física aplicada, né? É que ele era muito... O cara era muito gente boa, era muito... Gostava muito dele, né? Mas essa matéria reprovava 83% em média na universidade. E eu fico imaginando que, com a matéria que reprova mais de 80%, é que o problema era do professor, né? E era, né? Porque ele ensinava muito ruim, muito mal. Muitos professores na universidade, eles não têm vocação para serem professores, eles são pesquisadores, né? Mas só que eles são obrigados a ensinar. Faz parte lá da legislação que eles têm que dar aula. Então, você olhava assim, o cara não sabia, era muito ruim, era muito ruim. Então, um dos meus sonhos, quando eu estudava ali, eu ficava imaginando, né? Eu disse, caramba! E eu era apaixonado por física, né? Eu fiquei em dúvida se fazia engenharia, se fazia física. Depois, voltei para o meu caminho, né? Quando eu fui trabalhar como engenheiro, eu disse, não, não é isso, eu não sou engenheiro. Eu sou físico, né? E eu sou um físico quântico, eu costumo dizer que eu sou físico quântico de coração, porque era uma coisa do meu coração. Eu fui fazer engenharia por algumas questões, digamos assim, alguns sonhos juvenis, tem a ver com a história da minha família, né? E eu terminei me envolvendo com isso, mas foi uma coisa que eu decidi, não fui pressionado, não. Foi uma decisão mesmo, né? Fiquei naquela dúvida, mas, quando fui para a prática, eu não era engenheiro, eu não tinha... Eu não tinha perfil de engenheiro, foi aí que eu deixei a engenharia e fui ensinar física, ensinei por mais de 20 anos, e a física moderna. Eu tinha uma atração pela física moderna, que é exatamente a chamada física quântica e relativística. Quando eu comecei a conhecer esses temas, eu fiquei louco, assim, fiquei muito encantado, né? Astrofísica, né? Então, teve uma época em que eu convivi com pessoas que eram astrônomos, né? E, assim, eu era muito encantado com essa coisa de olhar para o céu, dos mistérios do universo. Comecei a ler vários prêmios Nobel, né? Nessa área. Então, entender o que é que acontecia no interior das estrelas, a criação dos buracos negros, dos quásares, dos púlsalos. Então, eu achava aquilo uma coisa, assim, deslumbrante, né? Eu sou do sertão de Pernambuco, Serra Talhada, e eu moro em Recife desde 1975, mas nas férias eu ia de volta para casa, né? E eu sempre levava... Eu comprava tudo que era livro de prêmio Nobel. Eu digo, eu quero saber quem é que está fazendo o melhor nesse negócio aí. Então, tanto de literatura, como de... Eu sempre gostava de comprar quem tinha ganho o prêmio Nobel, né? Porque era o, digamos assim, quem tinha alcançado o topo da pirâmide, e eu queria conhecer o que essas pessoas estavam pensando. E foi exatamente aí que eu tive o contato com a física moderna. Minha mãe ficava, assim, espantada, né? Mas, meu filho, o que é isso? O que é que você está... Que assuntos são esses que você está estudando, né? Ela pegava aquelas coisas, buracos negros, não sei o quê, né? Então, ela ficava assim, sem entender o que é. Eu digo, por que você gosta tanto disso? Eu digo, olha, eu não sei por que é que eu tenho essa atração. E, até hoje, eu não sei dizer, assim, não é uma coisa racional, é um encantamento mesmo. Eu sempre fui muito apaixonado. Assim, era o mistério, né? Aquela coisa de mergulhar dentro do átomo e ver as leis físicas, a disrupção que existia, né? Ou seja, isso expandiu a minha visão do mundo, né? Isso levou exatamente a ter uma compreensão diferente de mim mesmo, da natureza, né? E eu tinha problemas de saúde desde criança e tomei muitos medicamentos químicos, né? E aí foi exatamente quando eu descobri a homeopatia que veio essa, digamos, aumentou essa inspiração, porque a homeopatia você só pode entender através da física moderna, né? Então, eu quis saber, mas por que é que eu passei tanto tempo tomando remédio sem nunca me curar e com tantos efeitos colaterais, tantos antibióticos, tantos corticoides, tantas coisas, né? E, de repente, tinha um remédio, um medicamento ali barato que não me machucava, não gerava distorções no meu corpo, né? Não me fazia ficar mais doente do que eu era. E aí eu quis saber o que é, como é que funciona isso, né? Foi exatamente aí onde começou a homeopatia, ela me conectou à física moderna, quer dizer, fortaleceu essa minha busca. depois, num determinado momento, eu participava, eu participava de um... era uma associação de pessoas que estavam voltadas para uma busca espiritual, digamos assim, ecumênica, né? Então, se estudava diversas tradições espirituais, né? E foi nesse momento, e tinha muitas pessoas com dões de cura, né? Tinha muitas pessoas que tinham dões de cura ali naquele meio. E aí, o que é que acontece, né? Num determinado momento, uma das mentoras espirituais do grupo, né? Ela olhou para mim e olhou para o grupo todo e disse, olha, vocês têm muitos conhecimentos, vocês têm muitos talentos aqui, pessoas que têm capacidade de se comunicar com as plantas, de comunicar com os cristais, de trabalhar com curas espirituais, né? Ou seja, eram realmente pessoas muito estudiosas e muito talentosas que tinham dões, né? E ela disse assim, mas vocês não sabem como é que funciona esse processo, né? E ela olhou para mim e disse, e você sabe, você sabe. Você sabe através da física quântica. E eu gostaria que você nivelasse esse pessoal aqui, né? Você precisa, as pessoas precisam entender como é que funciona o trabalho dela. Então, tem a pessoa que trabalhava com rei, tem a pessoa que trabalhava com homeopatia, acupuntura, né? E ali foi o chamado, um chamado, eu entendi que era um chamado espiritual, e eu me comprometi em nivelar o grupo, né? E preparei um material escrito, um material escrito que ele foi exatamente, deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui, gente. Só um minutinho que eu esqueci de pegar o meu livro. Deixa eu pegar o meu livro aqui para vocês, tá? O princípio, quanto foi o meu primeiro livro? Eu achei que tinha trazido para aqui, um minutinho só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpem, aqui eu resolvi logo pegar mais informação aqui para vocês. Bom, então foi exatamente nesse período que eu comecei a escrever esse livro aqui, ó. Eu preparei uma introdução para fazer uma apresentação e eu disse para as pessoas que ia demorar um dia essa apresentação. Então, marcamos para um dia de sábado e eu preparei o que foi a base do princípio dos quantos no cotidiano. eu fiz ali toda... Eu peguei o desenvolvimento do pensamento científico desde a chamada física clássica, que começa ali com Galileu, com Isaac Newton, com Descartes, enfim, ali a partir do século XVI, a chamada física experimental, não é? E aí eu saí mostrando o pensamento científico nos 300 anos que antecederam a física moderna, que a física moderna envolve a física quântica e relativística. Até chegar no final do século XIX, começo do século XX, quando Max Planck, no prêmio Nobel de Física, ele teve um insight de entender o que ele chamou de quanta, né? A quantificação da energia que acontecia lá no interior do átomo, e ali começou realmente uma grande, digamos assim, algo, começou a mexer com a comunidade científica, porque parecia que toda a base que tinha sido construída, a base da ciência, era uma base totalmente materialista. Ela era baseada na matéria, as leis de Newton são baseadas na lei da gravitação universal, ela é baseada exatamente que matéria atrai matéria, na proporção direta das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, essa força, essa atração diminui com o quadrado da distância, ou seja, quando vai ficando muito distante, a força gravitacional vai ficando pequena, mais rapidamente, né? Mas se as massas são muito grandes, porque tem a ver com o produto das massas, essa força pode ser descomunal, e aí Newton trouxe a ideia de que os corpos caem devido a essa força, e aí a física, a física quântica, ela inicia desmontando essa lógica, porque quando os físicos vão mergulhar no interior do átomo, e tem aquela ideia da Grécia que falava do átomo como o próprio palavrão tem algo de indivisível, você vai quebrar a matéria, quebrar, 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 vai chegar um momento que você não vai conseguir quebrar mais, você vai chegar na raiz da matéria de algo que é indivisível, era essa a lógica, e aí tem ali uma substância, o que era a substância da matéria, e aí quando os físicos mergulharam no interior do átomo atrás dessa substância material, aí foi uma apiração total, porque eles não encontraram isso, não tinha, não tinha, não tinha matéria, o átomo era 99,99999999% dentro de um espaço vazio, então isso foi chocante, e o comportamento, o comportamento das partículas que viviam ali no interior do átomo, inicialmente descobriram as três principais, que eram os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles tinham um comportamento muito estranho, o elétron não era uma partícula que você podia encontrar ela num lugar preciso, ela existia dentro de campos de probabilidades, você poderia encontrar regiões que eles chamaram de orbitais, que eram regiões que era possível você encontrar, mas você não sabia onde o elétron estava, e aquele vazio aparente, na verdade, ele tinha uma característica muito especial, porque o Max Planck mostrou que existia, que na verdade nós vivíamos num universo onde tudo era energia, e a energia que pulsava, que vibrava ali no interior do átomo, ela dependia de uma grandeza chamada de frequência, frequência, frequência é exatamente a velocidade de vibração, por exemplo, quando eu pego meu violão, ai, peraí, quando eu pego meu violão e faço isso aqui, eu estou aqui na corda Mi, então ela tem uma frequência, essa vibração dela, esse som que vocês estão ouvindo aí, tem a ver com essa vibração, aqui a nota Lá, e aí você vai, cada corda, cada corda tem a ver com um acorde, com um acorde, com um som, e esse som tem a ver com essa vibração, com essa quantidade, com essa frequência, e hoje sabe-se que tudo na natureza, tudo na natureza tem uma frequência específica, ou seja, tudo na natureza tem uma música específica, porque quando a gente fala de frequência, a gente pode fazer essa analogia com a música, então eu depois vou tirar um momento só para perguntas, viu gente, eu não quero interromper o raciocínio agora, aí eu vou fazer uma exposição aqui introdutória para vocês, depois eu paro e quem tiver dúvidas anota aí, depois vocês me perguntam, vou tirar um momento só para perguntas, e aí você tem a natureza, o Amit Goswami, um físico quântico, estamos muito amigos, foi indicado ao Prêmio Nobel também, tive com ele várias vezes, ele, inclusive, nesse livro aqui, nesse livro aqui tem uma dedicatória do Amit Goswami, onde ele fala as explicações de Wallace Lima são lúcidas e esclarecedoras, elas certamente ajudarão a trazer a consciência quântica ao Brasil, nós ficamos muito amigos, em 2007 eu conheci pessoalmente, ele participou de grandes eventos que eu organizei, e aí eu tive a oportunidade de conviver com muitas das pessoas que eu admirava, e que eu estudava o trabalho deles, e aí teve um determinado momento que eu comecei a acessar aquilo que eles acessavam, porque está tudo dentro do campo de compreensão das coisas, então a física quântica vai criar essa ruptura, porque não tinha matéria, não tinha matéria, não tem matéria no interior do átomo, e até o próprio núcleo, que é algo que possa se aparentar mais com matéria, ele tem um estranho comportamento de aparecer e desaparecer oito vezes por segundo, ele está ali, mas não está, ele está, mas não está, e esse mar de energia, na verdade, que existe no interior do átomo, esse mar de energia, ela traz a possibilidade de se manifestar enquanto matéria, e aí foi quando um físico genial chamado arquiteto do átomo, o Niels Bohr, ele foi que conseguiu trazer uma luz para essa equação quando ele criou o chamado princípio da complementaridade, porque começou, os conhecimentos eram tão radicalmente, digamos assim, diferentes da forma convencional de se pensar, que os físicos, os gênios que descobriram a física quântica, no início eles ficaram meio malucos, o Max Planck, que foi ele que bateu o centro nisso, ele chegou a dizer que a hipótese que ele levantou, que veio fundamentar a física quântica, ele chegou nessa hipótese por um ato de desespero, porque não existia como explicar de uma outra forma, ele levantou a hipótese que era considerada uma hipótese muito louca, que era a descontinuidade da energia, era a ideia que a energia não tinha uma propagação contínua, como toda lógica clássica, a visão clássica do mundo é uma visão que existe continuidade nos processos, então se eu pego um objeto e jogo ele, você vai ver a trajetória dele no espaço, se eu jogo qualquer objeto ele vai ter uma trajetória parabólica devido à atração gravitacional terrestre, e o Max Planck nessa hipótese que ele disse que foi algo assim, digamos impulsionado por um ato de loucura, quase assim, que era uma ruptura com a forma do pensamento científico, ele só conseguiu explicar a disrupção que existia ali no interior do átomo, ele trazendo uma coisa que era quase que impensável, a energia havia uma descontinuidade, os elétrons eles habitavam o interior do átomo em níveis de energia que eram ligados a números inteiros, então você tem um nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, você não tem níveis intermediários, não tem níveis fracionários, você não tem um nível 1,4, 2,3, 3,1, não tem, é 1, 2, 3, 4, e aí o elétron ele fica ali naquelas órbitas, ele fica ali os elétrons que são as partículas de carga positiva, eles ficam em torno do núcleo que são, que é exatamente onde tem a maior parte da matéria, digamos, da massa do átomo está no núcleo, que são os prótons que são cargas positivas e os nêutrons que não tem carga, e os elétrons orbitam em torno, então as pessoas tentaram criar um modelo meio que um modelo planetário, imitando o Sol, a Terra em torno do Sol, só que era um modelo planetário completamente disruptivo, porque o elétron estava em uma órbita, mas não era uma órbita precisa, você não sabia onde ele estava, você não tinha como se... E aí depois o princípio da incerteza do Heisenberg veio trazer a compreensão de que existia uma incerteza na observação, porque o ato de observar é o ato de interagir, então isso foi uma coisa também muito louca, porque você para ver alguma coisa você precisa ter luz, se eu apagar a luz aqui desse espaço que eu estou, vocês não vão me ver, por que vocês estão me vendo? Porque a luz, eu sou uma fonte secundária de luz, a luz que eu coloquei aqui para iluminar esse ambiente, ele bate em mim, reflete e você atinge a retina de vocês, então vocês estão me vendo aqui porque eu sou uma fonte secundária de luz, assim como a lua, nós vemos, porque a lua é uma fonte secundária de luz, a lua não tem luz própria, ela pega a luz do sol, bate na superfície e ela reflete, então a luz da lua é a luz também que você, tudo que vocês estão vendo aqui, aqui nesse cenário que eu criei, vocês só estão vendo porque a luz está batendo aqui e está refletindo o olho de vocês, só que luz é energia e a luz ela tem um comportamento ondulatório, ela é uma onda eletromagnética, ela se propaga no espaço por uma velocidade espantosa de 300 mil quilômetros por segundo, em um segundo ela viaja 300 mil quilômetros, em torno de 8 voltas e meia na Terra em um segundo, só que esse conhecimento de que a luz era uma onda eletromagnética era um conhecimento que vinha do século XVIII e o Einstein em 1905 lançou três artigos também disruptivos já trazendo uma outra ciência que era a teoria relativística, só que ele trouxe no outro artigo também uma outra hipótese de que a luz era constituída de partículas que ficou conhecida como fótons e os fótons também são sinônimos dos quanta que dá origem à física quântica que são partículas de luz e ali naqueles níveis de energia naqueles níveis de energia onde os elétrons se encontravam eles estavam ali com quantidades específicas de energia dada pela equação de Planck então por isso que vem o nome física quântica porque a energia era quantizada ela não podia não era qualquer quantidade de energia precisava ser uma quantidade exata precisa a quantização da energia estava associada exatamente a esse parâmetro dos números inteiros então cada cada nível estava associado a um número inteiro então existia uma quantidade específica possível de ter energia ali em cada elétron só que esses elétrons eles passaram a ter a compreensão de que ele era uma onda eletromagnética e depois o Einstein trouxe a ideia de que a luz tinha o comportamento também de uma partícula de uma partícula ou seja a luz era ao mesmo tempo onda e partícula e depois um outro cientista veio trazer a ideia de que ora se matéria porque o Einstein trouxe a famosa equação dele que a energia é matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado então ele vai trazer que tudo que é matéria também é energia e aí onde vai a gente vai começar a fechar a equação e eu vou dizer uma coisa para vocês se vocês estão achando um pouco estranho o que eu estou falando é porque está num bom caminho porque se vocês não acharem estranho o que eu estou falando é porque vocês não estão entendendo nada isso foi uma frase do Niels Bohr se você estudar física quântica e não achar estranho é porque você não está entendendo nada então se vocês estão achando estranho significa que vocês estão bem encaminhados entendeu então só para que você não fique aperreado se está achando muito estranho o que eu estou falando e aí você tem essa percepção porque aí um outro físico um Lorde francês chamado Louis de Broly ele vai dizer olha se tudo que se a luz tem o comportamento de ser partícula ou seja de ser matéria e energia e tudo que é matéria e energia o universo inteiro tem esse comportamento dual ou seja o universo é uma grande onda é uma grande onda de possibilidades depois foi encontrada uma equação que mostrava exatamente nós vivemos dentro de uma grande onda de possibilidades e aí o mundo científico pirou com isso porque disse como é que uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo e afinal de coisas o que é que está certo é onda ou é partícula como é que uma coisa pode ser duas coisas e de repente muda uma hora é onda outra hora é partícula como é que como é que isso encaixa dentro de uma lógica de uma visão racional do mundo e foi aí quando o Niels Bohr criou o famoso princípio da complementaridade onde ele vai trazer o papel do observador então a física quântica você só vai entender um pouco da física quântica se você perceber o papel você como observador então o ato de observar e aí o Heisenberg vai trazer o princípio da incerteza quando ele diz olha o ato de observar é o ato de interferir tudo que você observa você interfere o seu olhar interfere então quando você tem ali uma partícula no mundo subatômico há uma incerteza na observação porque toda vez que você vai observar um elétron você só vê o elétron se você botar luz mas luz é energia então quando você está observando algo e quer ver ele bem você tem que botar mais energia só que a partícula é tão pequena quando você bota energia você tira ela do lugar você perde a informação sobre a velocidade dela se você quiser saber a velocidade dela você tem que botar menos energia mas você perde a precisão sobre onde ela está então o princípio da incerteza vai trazer a visão de mundo probabilística vai dizer olha não tem como você saber duas informações precisas ao mesmo tempo no mundo subatômico quando você tem precisão sobre uma você não tem sobre a outra se você quiser saber a energia de um elétron você não sabe o tempo envolvido no processo se você quiser saber o tempo você não sabe a energia então tudo isso era muito disruptivo e aí ainda mais a lógica de que o mundo inteiro tinha um comportamento dual hora era uma partícula hora era matéria e hora era uma possibilidade uma onda de possibilidade e aí o Niels Bohr vai trazer e vai dizer olha é o seguinte o aspecto onda ou seja o aspecto possibilidade das coisas e o aspecto material ele não são duas coisas distintas eles são aspectos de uma mesma realidade de uma realidade maior e que você que observa é que define a realidade que você quer ver então dependendo do experimento que você olha para um elétron ele se apresenta como uma partícula ou ele se apresenta como uma onda então isso gente até hoje física quântica é uma coisa tão espetacular que deveria esse conhecimento teria de ser passado para as crianças desde cedo porque aí a gente vai perceber que tudo é energia tudo é energia que tem uma vibração e essa e a natureza o universo ele se desenvolveu de uma forma tão inteligente que é um espetáculo porque ali há 13,8 bilhões de anos atrás quando houve uma grande explosão que foi conhecida como Big Bang então você vai ter ali você vai ter ali o nascimento dos primeiros dos primeiros elementos químicos da tabela periódica os mais leves como hidrogênio como hélio eles nasceram ali trações de segundo depois da explosão e os elementos mais pesados eles foram eles foram talhados no interior das estrelas quando essa massa descomunal se expandiu depois ela ela começa a se concentrar e aí as temperaturas começam a ficar muito altas em função da fusão nuclear e essas estrelas começam a soltar magmas pelo espaço em temperaturas altíssimas e aquilo ali era uma fornalha onde os elementos químicos da tabela periódica que faz o nosso corpo e faz o universo todo eles foram sendo configurados então veja que existe um projeto muito inteligente aí nessa história e aí esses átomos eles vão começando a se juntar uns com os outros para criar para expandir a sua inteligência que foi exatamente onde vai nascer as moléculas você tem o H2O que é a água o próprio oxigênio que vai surgir muito tempo depois que são duas moléculas do mesmo gás que é o O2 o oxigênio são duas moléculas de oxigênio juntas o hidrogênio e o oxigênio são gases mas quando eles se juntam dá uma coisa líquida vê que coisa mais louca dois gases se juntam e dão líquido porque oxigênio e hidrogênio são gases mas eles quando se juntam transformam em algo que é líquido então você vai vendo que há uma configuração inteligente nos próprios átomos que eles começam a cooperar uns com os outros e aí eles começam a aumentar a complexidade e as moléculas é exatamente isso que há 4,5 bilhões de anos atrás uma molécula chamada aminoácido ela adquire a inteligência de se reproduzir e aí ela e aí onde começa a origem a origem da vida começa com os aminoácidos depois vai dar origem aos seres unicelulares aos micróbios que habitaram a Terra durante 2,5 bilhões de anos e os micróbios que são feitos de átomos e moléculas eles vão adquirindo inteligência e vão se reunindo e criando comunidades e criaram a gente os micróbios nós somos uma criação dos micróbios dentro por trás de uma inteligência que rege isso aí nós somos uma comunidade de micróbios 90% das nossas células são micróbios é bom que você tenha clareza sobre isso 90% em termos de genes é muito mais é 99,5% entre 99 e 99,5% dos nossos genes são dos micróbios então na verdade os micróbios foram eles que organizaram digamos os seres vivos e fizeram do nosso corpo a casa a casa deles então nós somos a casa dos micróbios então por isso que a gente precisa tratar bem os micróbios se a gente trata bem os micróbios do nosso corpo nós garantimos a nossa saúde entendeu se você começa a comer fibra comer alimento da melhor qualidade possível você vai tratar bem seus micróbios e eles não vão deixar ninguém lhe atacar eles matam tudo que é bactéria ruim tudo que é vírus ruim porque os micróbios eles são os guardiões do nosso corpo então veja que há uma inteligência espetacular por trás disso aí e aí a grande questão onde entra a física quântica nisso aí é porque tudo é energia tudo é vibração tudo tem uma frequência e tudo carrega uma informação específica então cada um de nós somos uma composição de micróbios de células nós somos uma comunidade de seres inteligentes nossas células também são seres inteligentíssimos e nós somos exatamente essa comunidade nós somos uma comunidade cooperativa e com inteligência descomunal e toda ela e toda ela está conectada aos princípios que regem o universo e os princípios que regem o universo tem a ver com um fenômeno que nós estudamos na física clássica chamado de ressonância ressonância eu costumo mostrar para as pessoas eu vou mostrar aqui porque sempre tem pessoas que estão vendo essas aulas pela primeira vez eu mostrei recentemente então eu vou ver se vocês conseguem ver aqui vou aproximar o violão para ver se vocês conseguem ver então deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês entenderem porque se vocês entenderem isso aqui vocês vão entender o que é a lei da atração pelo menos um aspecto da lei da atração vocês vão entender porque a lei da atração é uma lei que rege o universo também é o que nos conecta às experiências que a gente vive no dia a dia então preste atenção uma coisa aqui essa corda essa corda aqui mais grossa é a é Mi Mi é a corda Mi então está vendo que ela está vibrando é Mi e essa corda de baixo a quinta corda é o Lá é o Lá mas se eu trago o meu dedo se eu trago o meu dedo aqui para o quinto traste essa divisão a gente chama de traste quando eu boto o meu dedo no quinto traste da corda Mi ela se transforma num Lá agora veja bem que coisa interessante veja se você consegue ver deixa eu ver se eu posiciono o violão aqui de uma forma que você consiga ver veja a corda de baixo é Lá mas a de cima se transformou em Lá também porque eu pressionei meu dedo no quinto traste e o que vai acontecer aqui é que quando eu tocar na sexta que agora é um Lá o Lá de baixo vai ouvir e vai se manifestar vai entrar vai começar a vibrar sozinho sem eu tocar na quinta corda eu vou tocar na sexta mas a quinta vai vibrar sozinho está dando para perceber que está vibrando gente? deixa eu aproximar aqui eu estou tocando numa mas a quinta está vibrando sozinha não estou tocando na quinta veja que a quinta corda está vibrando sozinha ela está em ressonância eu toco numa a outra ouve e diz está falando comigo e aí ela se ela se levanta a ressonância tem a ver exatamente que tudo na natureza tem uma melodia própria tudo na natureza tem uma frequência própria única tá? então tem uma ponte nos Estados Unidos que caiu porque teve uma corrente de ar que fez com que a ponte vibrasse na frequência natural dela então quando você faz você vibra na frequência natural de algo você gera esse fenômeno da oscilação da outra coisa então a ponte começou a oscilar só que era uma ponte de concreto ela começou a oscilar em função do vento trouxe a ressonância e uma ponte de concreto oscilando não dava quebrou caiu você encontra isso procura no google você vai ver essa ponte que caiu acho que foi se não me engano foi em São Francisco não tenho bem certeza os sargentos os sargentos do exército quando eles estavam quando eles levam a tropa para marchar para treinar ele disse para os soldados ora quando passa na ponte ninguém marcha marcha tudo marcha tudo de maneira desorganizada porque se um ali o batalhão marchando numa frequência batendo todo mundo marchando do mesmo jeito corre o risco de marchar na frequência da ponte e derrubar a ponte entendeu então é dessa maneira que nós nos transformamos em antenas emissoras de sinais porque aí os estudos foram mostrando que o nosso corpo tem uma configuração toda eletromagnética também a comunicação entre as nossas células nervosas é uma comunicação disparo de cargas elétricas tá então e depois é uma comunicação eletroquímica né então os neurônios as células nervosas quando eu estou falando aqui os neurônios de vocês estão criando redes de informação estão fazendo download dos arquivos então vocês quanto mais atentas vocês atentos vocês estiverem para o que eu estou falando aqui vocês vão fazer download e vocês vão criar um banco de dados e esse banco de dados são sequências de células nervosas que disparam juntas e criam um arquivo com a informação que eu estou trazendo aqui tá então a pessoa pode perguntar foi o professor Wallace falou aí você disse ah falou isso isso e isso e você baixou você fez download né e isso se dá a partir de correntes elétricas que ligam os neurônios eles não se tocam eles ficam muito juntinhos aqui é chamado de sinapse mas eles não se tocam fisicamente né mas eles liberam a comunicação através de cargas elétricas e ao mesmo tempo eles liberam naqueles terminais a química associada a emoção com que você configurou a experiência então por isso que nós somos seres emocionais e essas emoções que são moléculas né no caso dos cérebros são neurotransmissores que são soltados ali em bolsinhas com aquela informação química né elas geram outro tipo de memória que é a memória química e essa memória química ela é produzida no cérebro mas a maior parte da memória nossa está no corpo olha só não é no cérebro 98% da nossa memória está no corpo a memória ela está no corpo inteiro gente no corpo inteiro porque tem uma outra região né chamada de de na amígdala cerebelar e o hipotálamo que eles que eles liberam outras substâncias químicas né popularmente chamadas moléculas da emoção que elas se espalham levam a informação química se grudam nas células levando a informação das emoções por isso que nós guardamos as experiências a partir do contexto emocional por isso que as lembranças que nós temos da nossa vida são disparos de memórias emocionais que estão impregnadas no nosso corpo e quanto mais intensa a sua experiência mais forte né mais forte será essa memória e aí o seu corpo termina se educando e você termina se viciando em memórias então normalmente a história que nós estamos contando é uma história das memórias emocionais que nós vivemos e aí o interessante nisso é que o cérebro cria um campo elétrico em função dessas cargas que disparam só que quando a gente estuda física básica né nós aprendemos que cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos então o ato de pensar está associado a um campo elétrico ou seja a linguagem do cérebro é a eletricidade e o significado que nós atribuímos aquilo a experiência que a gente vive tem um significado magnético o sentimento ele se comunica através do magnetismo então termina que nós somos toda vez que nós estamos pensando e sentindo algo nós estamos exatamente emanando um campo eletromagnético e é exatamente esse campo eletromagnético nós emitimos o sinal ou seja uma onda eletromagnética que assim como o violão vai definir a nossa música então a nossa música depende do nosso campo eletromagnético ontem Elias Pereira ele estava falando que eu disse para quem estava na aula ontem que eu ia explicar porque ele disse olha quem é que você está convidando quais são os alimentos que você está convidando para a sua geladeira quais são os alimentos que você está convidando para a sua dispensa e aí você vai entender porque quanticamente esses alimentos vão influenciar no que você está atraindo na sua vida porque se você está comendo um alimento orgânico um alimento agroecológico ele tem a memória do que foi criado há bilhões de anos atrás naquele momento da explosão da grande explosão então os elementos químicos eles vão criando essa inteligência e tudo que vem e tudo que vai ser criado os animais as árvores ou seja tudo do universo ele é fruto dessa inteligência primordial porque tudo é feito de átomos moléculas que tem origem na natureza são processos naturais que foram desenvolvidos por essa inteligência e aí quando você está aí a gente vai começar a entender porque as pessoas estão tão doentes porque elas estão tão doentes porque elas foram se desconectando da fonte elas foram se desconectando dessa inteligência e aí foi o que foi que a ciência desenvolveu desde 1910 com o relatório chamado relatório Flexner que foi lançado nos Estados Unidos a ideia era fortalecer a indústria emergente que era a indústria farmacêutica e aí criar um modelo um modelo químico de saúde então houve uma houve uma composição que é a composição que existe até hoje entre a indústria farmacêutica entre as universidades e entre a política e entre o sistema econômico então ali eles disseram olha a gente tem que dizer que tudo que é tudo que é natural tudo que é natural é pseudociência ninguém pode se curar se não for com um remédio tem que tomar um remédio então é aquela coisa você tem que tomar remédio o Oxo conta uma história muito interessante eu até gravei um vídeo há muito tempo eu encontrei esse vídeo no YouTube nem me lembrava tem um livro do Oxo ele fala exatamente que em uma determinada cidade uma pessoa lá tinha eu não recordo bem a história não mas eu vou trazer um pouco da alegoria do entendimento para vocês mas era uma pessoa que tinha um problema de saúde enfim tinha alguma dificuldade no equilíbrio e ela vai para um médico e o médico o médico disse não o seu problema é que você precisa você precisa usar uma bengala e aí deu a bengala para ele e a pessoa de fato começou a usar a bengala e aqueles sintomas que ele tinha foram desaparecendo e ele disse caramba isso é coisa da bengala é uma coisa maravilhosa e aí as pessoas da família dele mas o que foi que você fez não é porque eu estou usando essa bengala aqui essa bengala está está aliviando a minha dor estou me sentindo melhor estou me sentindo mais equilibrado e tal e as pessoas começaram a querer imitar ele e aí começou pela família a família começou então eu vou fazer uma bengala também vou fazer uma bengala e aí mandou fazer uma bengala e aí os vizinhos disseram mas o que é isso então está todo mundo usando bengala pois é bengala é uma coisa maravilhosa isso realmente faz uma diferença incrível na nossa vida a gente passa as dores a gente fica mais equilibrado a gente se equilibra melhor andando com bengala fica mais é mais fácil de andar com bengala fica mais leve a gente faz menos força nas pernas você fica se equilibrando e aí desgasta menos os meniscos e tal aí cada um começou a contar uma história sobre a bengala da importância de usar a bengala e aí o que aconteceu é que depois de um certo tempo estava todo mundo da cidade usando a bengala então virou moda usar bengala então todo mundo aí pronto tinha loja que abria só para vender bengala era bengala de madeira bengala de mar até bengala de ouro de diamante começou a se fazer tudo que era tipo bengala mais barata mais caras bengalas artesanais bengalas em série e aí chegou até que chegou um momento que uma pessoa num determinado momento da história disse mas que isto onde é que veio isso já tinha se passado muitas gerações as pessoas ali viciadas em usar bengala e aí chegou uma pessoa que história é essa onde é que veio isso quem foi que começou com essa história de usar bengala porque assim eu estou vivendo muito bem aqui sem bengala e eu não estou precisando de bengala o pessoal diz mas você é louco você quer morrer aí você olha não é possível viver sem bengala entendeu você é um herege você é um você não estraga prazer então começaram a falar mal dele e o cara disse não mas não tem sentido isso eu estou vivendo bem demais aqui sem bengala ando muito bem então essa alegoria da bengala que eu estou fazendo com vocês é uma alegoria que tem a ver com o que a indústria farmacêutica criou nós vivemos na natureza nós somos filhos da natureza você não vai ver índios com câncer você não vai ver índios com diabetes você não vai ver índios com osteoporose você não vai ver índios com depressão a não ser quando eles quando eles entram na civilização quando eles passam a ter contato com os brancos com a civilização eles começam a tomar álcool se drogar eles começam até se suicidar entendeu você não vai ver isso então nós começamos a transgredir todas as leis da natureza nos distanciamos da natureza e começamos a usar bengalas então é exatamente isso a indústria farmacêutica ela criou essa ideia das bengalas porque você pode até usar uma bengala eventualmente mas você não pode colocar a bengala como sendo o centro da sua vida você não pode dizer que você só consegue agora andar se for com bengala porque sim você pode fortalecer seus músculos você pode fazer atividade física você pode tomar sol para fortalecer seus ossos você tem uma série de recursos que você pode fazer que você pode dispensar a bengala então o que aconteceu é que nós tivemos essa lavagem cerebral e as pessoas ficaram com medo de deixar de usar a bengala e aí nós nos distanciamos da natureza completamente e à medida que fomos nos distanciando da natureza fomos começando a ter medo do sol o sol que durante bilhões de anos gerou a vida a vida na terra então foi criado também um outro vilão a partir da década de 30 que o sol era o problema do câncer de pele e aí outra bengala se criou outra bengala se criou e aí foi também as pessoas foram induzidas a usar protetores solares onde os protetores solares bloqueadores eles impedem a absorção da vitamina D e as pessoas vão ficando cada vez mais doentes vejam que quanto mais protetor solar se usa quanto mais as pessoas tem medo do sol mais doentes ficam e as doenças estão crescendo de uma maneira assustadora no planeta inteiro de maneira exponencial mas assim o medo o medo e a orientação também então mesmo quem está usando vitamina D eu estava conversando ontem com o síndico do meu prédio ele tem 73 anos e ele está tomando vitamina D dia sim dia não porque o médico dele não sabe passar vitamina D porque simplesmente eles não permitem que as medicinas naturais entrem nos congressos médicos porque quem banca os congressos médicos é a indústria farmacêutica ou seja ele tem que manter os médicos também usando bengala para que eles possam passar bengalas para as pessoas e mesmo quando eles passam um medicamento como é o caso da vitamina D a quantidade de pessoas que tomam vitamina D de maneira errada é absurda porque os médicos não sabem não é por maldade eles não sabem não permitem eles não permitem entrar e aí como eles não estudam eles não estudam porque hoje só ontem eu estava vendo uma matéria do exercício Coimbra já temos aí 285 mil artigos científicos só mostrando a capacidade da vitamina D combater combater de fortalecer o nosso sistema imunológico combater os vírus por exemplo e aí os médicos não sabem disso porque eles vão para os laboratórios o laboratório a indústria farmacêutica não permite entrar nada que seja que tenha a ver com a etiologia da doença ou seja a causa da doença eles não sabem da causa e aí eles ficam passando bengalas para as pessoas e mesmo alguns bem intencionados quando passam medicamentos naturais às vezes passam de maneira errada tem médicos também passando para tomar 50 mil unidades de vitamina D3 uma vez por semana e tem o pior ainda aqueles que tem a orientação dos laboratórios que é exatamente passar 600 unidades que é o sol o sol em 10 minutos você pega 10 mil unidades de 10 a 20 mil unidades você pode pegar em 10 minutos então a própria natureza mostra que olha em 10 minutos você pega 10 mil unidades você tomando 600 unidades por dia você está ferrado você está realmente correndo um sério risco de TI por vitaminose então até os índices que são aplicados nos laboratórios eu fiz recentemente o exame de vitamina D3 então eles colocam como 20 nanogramas por mililitro o valor o valor ideal e não é é um valor é a metade do valor mínimo da sociedade endocrinológica americana que está baseada em dados científicos entendeu então assim é uma coisa muito louca isso então a gente vive nesse universo das bengalas a gente criou o medo né e o que é que isso tem a ver com a física quântica isso tem a ver porque tem a ver com o eletromagnetismo do seu pensamento e do seu sentimento das suas emoções então quanto mais medo você processou quando você era criança quanto mais é é processos é emocionais é é digamos assim impactantes que você viveu e que você não ressignificou que você não tirou o aprendizado disso e você se vitimizou isso significa que você vai fazer download dessas informações você vai educar o seu corpo emocionalmente dentro dessa compreensão de mundo e você vai simplesmente passar a se comunicar com o mundo através dessa vibração ou seja a sua a sua antena eletromagnética né a sua corda de violão o seu corpo é uma música né você vai estar mandando aquela música e o que é que você vai se conectar você vai se conectar a quem está naquela música naquela vibração as experiências que você vai atrair são experiências de quem está nessa vibração tá e aí onde nós precisamos ter compreensão de que na verdade o que nós estamos vivendo na nossa vida tem a ver com aquilo que nós a forma como nós compreendemos como nós percebemos como nós processamos quanticamente e aí quando você convida para a sua dispensa para a sua geladeira um monte um monte de substâncias cheias de agrotóxicos né de medicamentos químicos de medicamentos industrializados de produtos alimentícios e não alimentos o que que acontece você está alterando a vibração do seu corpo cada célula sua vai ficar impregnada com esses venenos entendeu então você vai começar a se comunicar inclusive o Elias falou da questão de você atrair de você atrair as plantas para a sua casa né que estão na sua frequência né eu falei para ele que aqui em casa eu tenho uma plantinha que vive nascendo aqui que já eu boto no suco verde toda semana que é a língua de sapo eu nunca plantei essa planta aqui é uma planta maravilhosa você come até ela é altamente medicinal então ela vem aqui para casa entendeu eu nunca plantei nunca plantei em nenhum momento essa planta né não sei nem como é que planta mas ela vive dando em tudo que é caqueira aqui em casa e tem outras que nascem entendeu então elas essas plantas né o Elias falou de um estudo russo que depois de 21 dias se você tiver começar a botar caqueiras em sua casa em 21 dias começam a nascer plantas que você não plantou que tem a ver com sua vibração e que muitas dessas plantas são plantas medicinais ou são plantas de proteção energética que estão associadas ao seu campo entendeu então com isso a gente vai percebendo como nós estamos emaranhados quanticamente nessa inteligência né e aí como eu falei para vocês na divulgação que eu fiz dessa aula eu falei exatamente dessa dessa é uma frase que o Amit Gozoma usa muito eu achei que o mundo é camuflado quanticamente porque o mundo ele parece que é matéria mas na verdade é o que é energia tudo é energia pulsante tudo é energia pulsante no interior do átomo não tem nada parado não existe é porque a gente não consegue perceber mas não temos a cuidade visual para ver essa vibração cada ser humano é um campo eletromagnético que se expande além do seu corpo pelo menos três metros além então se a gente tivesse olhos para ver o que está acontecendo no mundo nós estaríamos vendo os pensamentos das pessoas tudo vibrando em torno da pessoa então seria uma coisa muito louca assim até seria um mundo meio psicodélico porque é tanta informação tudo que é frequência de rádio você ia ver frequência de TV você ia ver frequência dos pensamentos frequência das ar frequência dos insetos dos animais tudo as flores tudo tem uma frequência então seria o mundo na verdade ele é assim uma coisa incrível de informação então a grande questão nesse mar de informação é a busca da sua música quanticamente quando nós estamos falando de processo de autocura que é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo desde que eu tomei deixei de tomar medicamento químico há uns 30 anos atrás eu tomei medicamentos químicos em questões emergenciais duas vezes eu tomei morfina precisei tomar morfina quando eu tive uma ruptura na minha na minha na minha cervical era uma dor absurda era uma dor descomunal eu nunca senti uma dor daquela e eu fui atendido na emergência semideromorfina e mesmo nem a morfina passava dor direito mas depois que eu descobri o que eu tinha que era eu fiz uma tomografia computadorizada e um médico amigo meu viu a tomografia e disse que eu estava com duas vértebras comprometidas da cervical e no meu caso era cirúrgico eu não fui para nenhum médico mais depois e nem tomei nenhum remédio então eu disse ah bom então agora eu vou eu vou fazer minhas experiências aqui então eu fiz muitas experiências em poucas em poucas vezes nesses 30 anos eu tomei algum medicamento químico emergencialmente porque exatamente os medicamentos químicos eles têm um papel nas emergências eles têm um papel em situações cirúrgicas por exemplo claro que tem algumas emergências que um bom acupunturista pode tirar uma cólica sua pode tirar uma dor de cabeça pode tirar com uma agulhada só mas em alguns momentos sim eu acredito que se a gente conseguir unir a alopatia dentro dessa lógica emergencial mas não para tratar doenças crônicas porque é uma falência não tem ninguém que se cure de nada nem a própria indústria reconhece a existência de cura os médicos coitados não podem nem falar em cura porque eles vão ser expulsos da medicina a palavra cura é uma heresia que é coerente com o modelo que foi criado que é um modelo que é para você ficar doente então se você se curar você não vai tomar mais doença não vai tomar mais remédio então não vem de remédio então a grande questão é que veja como nós conseguimos distorcer a realidade nós conseguimos distorcer a realidade e as pessoas elas são induzidas pelo medo né e aí no medo você está exatamente numa vibração baixa você está abaixo de 200 hertz você é mais matéria você é mais tensão a situação de medo exatamente gera esse estado de tensão de preocupação e aí a sua vibração é baixa e aí você gera exatamente a informação que você manda para o universo que você está com medo e você termina atraindo essas situações para a sua vida quanto mais medo se tem muito possivelmente todas as doenças elas têm como origem o medo de alguma coisa o Elias falou sobre isso também um trabalho científico não me lembro ele citou ontem ou seja as doenças tem a ver com o medo tem a ver com o medo então nós também nessa desconexão com a natureza nós desaprendemos até a questão da respiração então estava um livro que eu estou estudando sobre a questão da respiração mostra que desde da revolução industrial ou seja com o processo de mecanização do distanciamento da natureza nós estamos respirando cada vez pior então a respiração ela tem a ver com a saúde e ela tem a ver com a doença então assim em torno de 98% das pessoas respiram mal e por que a respiração tem a ver com a saúde com a doença porque ela interfere na sua vibração você pode alterar sua vibração simplesmente respirando porque que quando nós fazemos yoga nós fazemos tai chi chuan nós fazemos os hitos tibetanos que eu falei ontem nós fazemos uma outra arte aí que conga enfim atividade física tudo que melhora a sua respiração leva a você diminuir a ansiedade você cura a depressão você passa por mudanças epigenéticas você fortalece o seu sistema imune porque você muda a sua configuração interna ou seja quanticamente você passa a vibrar a sua música interior fica mais harmônica fica mais equilibrada fica mais em sintonia com você então fique imaginando que nós precisávamos dentro de uma nova civilização que compreenda esses conhecimentos e aplique isso no dia a dia desde cedo para as crianças nós vamos nós vamos dar aula sobre felicidade nós vamos dar aula sobre propósito ensinar as pessoas a terem propósito então o propósito é como se fosse a conexão nossa com a nossa música com a nossa música é o renascimento é a respiração com certeza o renascimento eu já fiz prática de renascimento tem uma técnica fantástica não só o renascimento como a não só o renascimento como a a respiração holotrópica do Stanislav Grof ela é um trabalho de cura extraordinário também eu já passei quatro dias respirando com o Álvaro Jardim que é o discípulo do Grof aqui no Brasil o Grof eu tenho um artigo dele no meu primeiro livro do meu do pontos de mutação na saúde que é uma coleção de cinco livros que eu tenho dos eventos internacionais que eu organizei então era exatamente eu passei dentro da mata passei quatro dias respirando o dia todo e ouvindo músicas evocativas é uma coisa impressionante o que eu presenciei de curas profundas lá das pessoas que estavam aquilo mexeu profundamente comigo porque você vai buscar memórias intrauterinas inclusive você pode ver ali as memórias do seu nascimento as quatro fases que o Grof fala que eu escrevi no meu primeiro livro é chamada fases perinatais que são exatamente a transição nossa no útero passando pelo último o útero da mãe então aquilo ali tem um processo incrível quando a gente entra nesse processo o renascimento também eu fiz inclusive uma vez com o doutor Larribeiro no evento que ele me convidou lá em São Paulo então assim o renascimento eu fiz pelo menos umas três vezes é outra experiência linda maravilhosa exatamente a respiração traz você para essa conexão com a sua com a sua essência e como a gente perdeu essa essa conexão com a nossa essência você Tainan está dizendo aqui que inspirou o líquido amniótico foi? no nascimento ah entendi então você deve ter ah você é renascedora? que legal Tainan muito bom né? muito legal base do renascimento é isso aí que legal muito bom você expirou expirou o líquido amniótico que ainda estava em você quando fez a experiência quando fez o renascimento nossa que coisa que coisa mais linda né? então a gente vai percebendo né? essas essas possibilidades essas possibilidades de cura então esses trabalhos eles promovem curas curas profundas né? então gente a física quântica vai trazer essa possibilidade né? de nós entendermos o universo em termos de energia de frequência de vibração então você por isso você precisa qualificar a água que você bebe você precisa qualificar a sua respiração né? ou seja você precisa trazer qualidade ao que você ouve ao que você vê né? ao que você fala porque tudo isso está impactando a sua energia tudo isso está impactando né? a sua vibração e isso está exatamente impactando o mundo em torno de você né? você está influenciando a sua música interior e você está se comunicando com o mundo a partir dessa informação e você está atraindo as experiências que você está convidando o universo para lhe oferecer em função daquilo que você acredita por isso que o Bruce Lipton fala né? que ele fala né? que no livro a biologia da crença né? que são as nossas crenças que modelam a sua biologia né? Lucy Lucy já passou por essa técnica que foi tirada com fósforo né? incrível né? A Euni aqui que é uma querida que trabalha com psicologia transpessoal já fez diretamente com o Groff né Euni? Eu participei de um curso com o Groff em São Paulo mas na época ele não estava mais fazendo a respiração né? Passei dois dias com o Groff em São Paulo é um ser humano assim notável né? um homem muito sábio foi assim uma experiência incrível ter conhecido o Groff pessoalmente né? Daí gente que nós vamos ter passar a ter essa consciência expandida da realidade né? e começar a perceber que muitas vezes nós somos uma máquina de repetição de programas dos programas passados né? De tudo aquilo que a gente viveu né? e é exatamente e é exatamente com foi foi exatamente com base nessa inspiração é que nós criamos a comunidade quântica de evolução e autocura né? Que nós abrimos as inscrições recentemente só para alunos nossos né? Nós convidamos só alunos nossos né? E nós resolvemos e o que é a comunidade? Ela está no comecinho a gente está aquecendo a semana passada eu acho que foi nesse último domingo eu fiz uma aula extra e aí eu convidei né? Lancei um desafio eu lancei um desafio para os participantes da comunidade que são todas as pessoas que já foram nossos alunos né? Para que a gente nesses próximos dois meses a cada dois meses nós vamos mudar um ou dois hábitos pelo menos a cada dois meses tá? Então o que é? Qual é a minha intenção quando eu estou provocando no bom sentido a comunidade para mudar hábitos? porque nós estamos querendo todos nós estamos querendo ter uma vida melhor todos nós queremos nos curar de alguma coisa todos nós queremos ter mais prosperidade queremos ter mais saúde queremos ser mais felizes enfim queremos ter uma vida digna mas muitas pessoas quando você diz sim mas o que é que você está disposto a mudar na sua vida? A pessoa não quer mudar nada não eu quero ficar fazendo eu gosto tanto de fazer o que eu faço e aí eu pergunto mas como é que você vai ter uma vida diferente se você não muda nenhum hábito você não quer mudar nada não não eu quero que você tem uma pessoa que me procurou não me arrume eu quero professor você que entenda aí de saúde quântica me arrume aí eu fiz uns exames estou com minhas taxas todas alteradas você não tem aí um medicamento quântico para eu continuar tendo os hábitos que eu tenho eu gosto tanto de fazer o que eu faço eu arrumo um remédio aí eu digo não rapaz isso não existe isso é pílula mágica não tem não não tem isso não a mudança a doença está convidando você para uma transformação não é para você se manter fazendo o que você está fazendo é o que está fazendo que você está fazendo você de uma pessoa doente entendeu então foi por isso que veio essa ideia nós tivemos uma reunião com nossa equipe exatamente a gente a proposta que a gente esteja sempre levando para dentro do grupo vamos agora também postar indicações de filmes né nós estamos trabalhando eu estou postando também é lições do curso em milagres que é uma visão muito profunda do pensamento digamos atualizado de Jesus Cristo né que é exatamente é um livro voltado para você perceber o que é o ego né porque o ego é exatamente essa configuração das experiências que nós construímos desde quando nós estávamos lá no útero da nossa mãe então a gente foi aprendendo a contar aquela história aprendendo a contar aquela história aí vem a cultura vem a religião vem o que nossos pais nos ensinaram e aí vem o medo né tem a pessoa que tem medo de alguma coisa porque ouviu o pai dizer isso ouviu a mãe dizer aquilo ouviu o tio ouviu o irmão então ela ela fez download daquelas experiências negativas e ela continua ela continua reagindo ao mundo como se aquela realidade continuasse na vida dela entendeu então a ideia a ideia da mudança de hábito que eu estou propondo lá dentro da comunidade é uma ideia de transformação porque imagine se a gente em cada em cada dois meses nós mudamos um ou dois hábitos né nós vamos ter em um ano vamos ter seis hábitos ou no mínimo as pessoas que cumprirem as metas vão mudar seis hábitos por ano ou criar novos hábitos ou mudar um mau hábito ou criar um novo hábito então essas pessoas quando chegarem no final do ano elas não serão as mesmas pessoas elas serão pessoas melhores entendeu então essa é a ideia né essa é a ideia então nós criamos essa comunidade gente é um sonho meio antigo onde ali dentro as pessoas podem me perguntar o que elas quiserem né tirar dúvidas sobre o que elas quiserem todo dia todo dia elas também recebem um vídeo meu todo dia tem um vídeo ali de cinco seis minutos como uma prática terapêutica ou uma reflexão sobre uma temática de valor para a vida delas então todo dia a ideia é que a gente esteja ali num ambiente não é um ambiente de troca de fofoca é só para é só para elevação da nossa vibração entendeu então a minha ideia é que é que essa comunidade a gente vai crescendo a comunidade e a gente vai criando ali um campo é um egrégora de cura entendeu e eu sei que tem pessoas que tem timidez de falar da sua história porque elas tiveram dificuldades elas não foram compreendidas quando elas falavam as suas coisas elas têm medo de se expressar tá então a minha ideia é que ali dentro da comunidade a gente cria ali um ambiente seguro onde as pessoas com o tempo elas vão dizer não aqui é um lugar aqui é um lugar que eu me sinto segura entendeu eu me sinto seguro aqui dentro porque as regras do grupo é exatamente isso a ideia é que as pessoas possam falar das suas dores mas possam falar das suas conquistas também então a ideia é que as pessoas aos poucos elas vão percebendo que ali sim elas podem elas podem falar o que elas quiserem é importante também dentro de uma comunidade a gente cria o que a gente chama de cone de silêncio ou seja o que se fala ali fica ali dentro é uma coisa processada a não ser que a pessoa autorize a comunicação daquilo ali mas a ideia é que a gente fique ali dentro para que cada um fique à vontade de falar o que querem falar ou seja criar um ambiente um ambiente de segurança onde você pode se expressar e você pode estar trocando também criar redes porque a minha ideia é que essas pessoas elas possam também ali fazer amizades dentro da comunidade a gente possa criar um ambiente um ambiente extremamente um ambiente extremamente seguro onde as pessoas possam se expressar e à medida que nós vamos trazendo conteúdos nós vamos trazendo sempre conteúdos conteúdos novos todos os dias tem um vídeo as pessoas que participam da comunidade também elas têm cada turma do consultório quântico que é um programa meu onde nós trabalhando o consultório quântico 1 que é exatamente a primeira a primeira a primeira etapa do consultório quântico então o consultório quântico 1 que são os quatro primeiros chakras as pessoas da comunidade toda vez que eu que eu abro essa turma elas podem entrar de novo gratuitamente então nós temos uma série de nós estamos oi Fábio seja bem-vindo nós estamos criando uma série de possibilidades para que as pessoas tenham conteúdos então as pessoas da comunidade também elas recebem o primeiro e o segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais onde eu entrevistei o doutor Lai Ribeiro onde eu entrevistei o doutor Cícero Coimbra doutor Adalberto Barreto grandes médicos profissionais de saúde né terapeutas né para que elas tenham uma base de conhecimento elas recebem também todos os simpósios os quatro simpósios eu organizei cinco só que houve o primeiro simpósio houve um problema técnico e nós perdemos a gravação dele então as pessoas recebem os quatro primeiros simpósios né que nós organizamos e aí as pessoas podem a ideia que as pessoas tenham acesso a um conhecimento né ou seja uma base de conhecimento uma biblioteca de conhecimento que elas possam estar estudando elas possam estar estudando e no dia a dia nós estamos trocando ali informação vamos estar como vamos estar criando sempre algum algo para estar movimentando também essa comunidade onde você possa onde você possa estar se empoderando onde você possa ter a minha orientação né porque a ideia nem sempre gente eu recebo você não tem a ideia da quantidade de mensagem que eu recebo por dia né então nós temos aí em torno de 100 mil pessoas que nos se comunicam conosco por e-mail né nós temos 130 mil seguidores no YouTube 220 mil mais 220 mil no Facebook quase 100 mil no Instagram né sem falar a quantidade de comunidades que nós temos no WhatsApp então eu não consigo acompanhar na verdade né a comunicação privada porque eu não dou conta simplesmente eu tenho também muitas inúmeras atividades então ali daqui a pouco eu vou falar daqui a pouco eu vou falar sobre como você pode entrar na comunidade e vou falar que nós vamos estar abrindo essa possibilidade hoje para quem está aqui só em março na verdade a gente vai fazer o lançamento oficial mas nós resolvemos porque nós estamos com a lista de espera grande de pessoas procurando e a gente resolveu fazer essa abertura excepcionalmente hoje daqui a pouquinho eu falo desses detalhes para quem está interessado em participar da comunidade então ali na comunidade é um espaço que eu de vez em quando eu dou uma passada lá eu mesmo faço algumas postagens o pessoal da minha equipe também está ali acompanhando me trazendo as informações do que está acontecendo na comunidade eu estou interagindo e as pessoas podem me perguntar diretamente o que elas quiserem e ali oportunamente eu vou lá e respondo diretamente essas pessoas e de vez em quando eu vou lá também faço alguma aula extra como eu fiz esse domingo sempre procurando trazer algum conteúdo relevante com as pessoas tendo a oportunidade de interagir comigo diretamente então assim é um ambiente é um ambiente de crescimento por isso que nós chamamos comunidade quântica de evolução e de autocura então é exatamente a gente trazer essa perspectiva do conhecimento que se transforma em autoconhecimento que se transforma em autoconhecimento e a ideia é que a gente possa também ali dentro as pessoas que forem se destacando no caso dos hábitos a cada quatro meses a pessoa que tiver passada por mudanças que a própria comunidade a gente vai fazer uma votação eu vou atender essa pessoa pessoalmente vou fazer um atendimento terapêutico uma mentoria terapêutica de uma hora com essa pessoa numa aula como essa aqui no Zoom por exemplo mas aí só para aquela pessoa então a gente vai criar algumas estratégias voltadas para aumentar a nossa interação e também para gerar esse clima também digamos de brincadeira de uma forma saudável onde as pessoas a gente vai estar onde todos ganham a ideia é que todos ganhem onde elas estão investindo em serem pessoas melhores e onde elas possam estar ali assessoradas dentro dessa perspectiva gente porque nós vivemos um mundo de muita negatividade de muita densidade entende então nós estamos exatamente trazendo essa possibilidade para que as pessoas elas possam deixa eu ver aqui elas possam viver dentro delas a possibilidade de serem pessoas melhores a cada dia nós estamos a cada dia tendo essa oportunidade de olhar para nós mesmos de uma maneira a nos aprimorar e quando nós temos um grupo de pessoas que está com esse mesmo objetivo e no caso pela experiência que eu acumulei aí nesses 30 anos de grandes transformações que eu venho passando e por continuar estudando e buscando me aprimorar nós vamos estar exatamente eu vou estar compartilhando tudo o que eu aprendi tudo o que eu acumulei de conhecimento e aquilo que eu estou agora mesmo eu estou mergulhando nesse nível de respiração e daqui a pouco eu vou estar trazendo novidade para vocês eu já posso dizer para vocês coisas que eu já sabia intuitivamente que doenças como ansiedade que doenças como psorias que doenças como transtorno obsessivo compulsivo né elas podem ser curadas né simplesmente com respiração né possivelmente as doenças cardiovasculares também doenças como câncer então eu estou convencido de que nós podemos fazer uma grande revolução na humanidade uma revolução do bem ensinando as pessoas a voltarem para casa ensinando as pessoas se reconectarem com a natureza aprendendo a respirar simplesmente né diminuir esses pensamentos abusivos essa semana eu fiz uma pergunta no meu instagram quem aqui consegue ter controle sobre os seus pensamentos negativos em torno de 70% das pessoas disseram que não sabem não sabem como controlar seus pensamentos entendeu então a gente não sabe controlar os pensamentos não sabemos como perdoar não sabemos como se libertar das crenças limitantes entendeu e isso tudo tem a ver com respiração porque respiração tem a ver com meditação entendeu então tem a ver com o estado de presença então a gente pode se curar sim nós podemos nos curar de qualquer doença se a gente curar a matriz se nós curar o ego a história que a gente se acostumou a contar então eu vou dizer para vocês aqui minha gente eu vou dizer peraí só fazer uma pergunta eu preciso só de uma pergunta da minha equipe tá porque eu vou falar para vocês agora eu vou falar para vocês agora dessa possibilidade dessa possibilidade de vocês fazerem entrarem de hoje para amanhã oficialmente a gente vai fazer um lançamento oficial em março como eu já falei mas nós estamos exatamente oportunizando porque muitas pessoas têm nos procurado querendo participar da comunidade e a gente está exatamente abrindo essa possibilidade nessa aula que eu estou trazendo hoje por isso que eu resolvi falar um pouco de eu resolvi falar um pouco da física quântica para vocês entenderem a importância desse conhecimento na vida de vocês que é exatamente isso que a gente vai estar dentro da comunidade nós vamos estar oportunizando para as pessoas e as pessoas poderão estar tirando dúvida comigo então esse foi o meu primeiro livro então a minha vida tem sido dedicada a esse conhecimento nós temos aqui também eu tenho os livros tenho mais cinco livros dessa coleção que é o Ponto de Mutação na Saúde onde eu convivi com grandes celebridades mundiais sobre esse tema nós temos as meditações temos cd de meditações quânticas de cura eu estou escrevendo o meu décimo livro tem as reflexões quânticas para viver melhor e tem muitos livros aí que eu estou só precisando esse é o volume 2 que está esgotado tem o DVDs então eu tenho uma larga experiência que eu acumulei ao longo desse tempo que é exatamente esse suporte que eu vou estar dando às pessoas da comunidade mas deixa eu falar mas deixa eu falar para vocês aqui sobre quais são você se inscrevendo hoje na comunidade o que é que você vai ter o que é que você vai ter de presente ou seja além de você você ter tudo isso aí que eu falei você ter a nossa assessoria da nossa equipe com esses conteúdos diários você vai ter bom e tem uma inclusive amanhã nós vamos ter reunião e nós vamos marcar o primeiro atendimento terapêutico da comunidade então todo mês eu vou atender uma pessoa terapêuticamente então por exemplo amanhã nós vamos definir o dia eu acredito que amanhã mesmo a gente vai estar mandando uma mensagem para dentro da comunidade e nós vamos pedir que as pessoas da comunidade contem a sua história daquilo que elas gostariam de ter um atendimento terapêutico e aí nós vamos nós vamos escolher a cada mês uma pessoa e eu vou atender essa pessoa ao vivo dentro da comunidade no grupo ao vivo do Facebook as pessoas às vezes tem medo de Facebook mas o Facebook não é para é só para você participar da comunidade viu gente é só para você participar da comunidade você não precisa se envolver com o Facebook não porque eu sei que tem pessoas que tem ojeriza as mídias sociais e se você tiver dificuldade de abrir de entrar no grupo a nossa equipe também nós temos uma equipe técnica que vai ajudar a você entrar na comunidade e tirar suas dúvidas e lhe ajudar no que for necessário então nós temos um encontro mensal terapêutico por mês nós temos uma aula semanal também por exemplo ontem ontem nós tivemos uma aula com o Elias Pereira que é um médico da medicina tradicional chinesa é um grande especialista em alimentação viva tem muitos mais de 1500 casos de cura de câncer terminal então eu estarei trazendo sempre grandes experts para ter aula toda semana nós temos uma aula essa aula ela é aberta ao público mas depois de uma semana ela é retirada do youtube e ela fica só dentro da comunidade então desde que a gente começou a comunidade nós já temos cinco aulas então nós vamos ter um acervo grande aí de conteúdos de altíssimo de altíssimo nível como a Fátima está falando foi uma aula espetacular a gente já teve uma aula com a doutora Vani Cleide Leite sobre sexualidade relacionamentos foi uma aula linda também então então nós vamos estar nós vamos estar não Laís para colocar a lista hoje não é a lista se alguém não puder quem quiser entrar na lista de espera mas na verdade a ideia hoje é que a gente possa as pessoas podem já entrar na comunidade a ideia eu peço que primeiro a gente coloque o link o link para as pessoas poderem quem quiser se inscrever hoje a gente vai abrir as inscrições hoje deixa eu falar mais para vocês então você vai ter uma aula semanal o acesso exclusivo ao consultório quântico a turma a turma 1 que é exatamente essa que nós temos feito nós fizemos três turmas até agora então você vai ter toda vez que eu abrir uma turma do consultório 1 que são os quatro primeiros chá que você vai poder assistir sem isso vai ser gratuitamente então enquanto você estiver dentro da comunidade você terá acesso livre a turma do consultório todo mundo que já fez o consultório mais de uma vez sabe que cada curso é um novo curso eu trago sempre conteúdos novos sempre possibilidades de novos aprendizados enfim de expansão e você vai ter também o grupo faz parte da comunidade ou seja você vai estar dentro de um grupo onde você vai poder estar interagindo você vai poder interagir comigo tirar suas dúvidas sobre o que você quiser em cima dos temas voltados para o autoconhecimento para a autocura física quântica neurociência epigenética então tudo que a gente está trabalhando você vai poder você vai receber também como eu já falei o congresso 1 e 2 de doenças crônicas e curas naturais são quase 50 entrevistas que eu fiz com grandes médicos grandes autoridades então você vai ter essa oportunidade de ter aí um conhecimento você vai ter medicina ayurvética você vai ter medicina tradicional chinesa você vai ter medicina homeopática você vai ter medicina antroposófica você enfim você vai ter todas as nuances curas de câncer natural diabetes então você vai ter grandes médicos grandes autoridades então aquele o congresso de doenças crônicas e curas naturais é algo para você assistir com sua família porque ele realmente é muito poderoso da mesma forma o simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida onde eu trouxe grandes autoridades do mundo inteiro então são quatro simpósios então esse material aí gente os dois congressos com os quatro simpósios é algo assim simplesmente é fantástico é um material extraordinário para a vida toda totalmente atualizado são conhecimentos científicos de grandes celebridades do mundo e aí trazendo exatamente essa possibilidade de você ter uma vida nova de você soltar essas bengalas entendeu se você se libertar dessas bengalas você vai receber também o ano passado nós fizemos um desafio de 21 dias de meditação então todos os dias todos os dias às 8 horas da manhã nós fazíamos eu trazia um tema o tema a maioria dos temas foram escolhidos pelas próprias pessoas foi naquele momento de pandemia muito muito sofrimento muita barra pesada e aí nós passamos 21 dias meditando e refletindo sobre temas muito especiais então foi construído um conteúdo maravilhoso tiveram pessoas que passaram por processo de cura durante esses 21 dias foi uma experiência linda vocês vão receber todas essas gravações todo esse conteúdo também com todas as meditações com todas as trilhas sonoras enfim um material simplesmente espetacular e aí você vai receber também um outro curso meu um programa chamado farmácia viva que você tem ali você tem ali tudo que eu estudei sobre os super alimentos você vai ter também um roteiro de 30 dias voltado para um detox onde eu vou todo dia vai ter uma vai ter uma uma receita de suco verde todo dia terão afirmações todo dia terão a meditação então é um programa completo com 30 dias além da orientação dos super alimentos que eu uso no meu dia a dia né onde você vai poder ter acesso às estratégias que eu uso para não tomar medicamento aí nesses últimos 30 anos como eu já falei tá então tudo isso aí você vai ter acesso e o o investimento aí vem um investimento para você passar um ano um ano né em convivência com essa comunidade e com tudo isso aí viu gente então aí só o que tem de bônus aí né é muito mais do que o dobro do valor do investimento né investimento é muito importante que você olhe sempre com investimento então o investimento para você fazer parte durante um ano da comunidade né é o investimento de 997 reais que você pode parcelar em até 12 vezes de 97 reais e 14 centavos né então é exatamente a ideia que você possa né você possa ver né ter aí um um plano de investimento para a sua vida ter um ambiente extremamente rico toda semana você vai ter uma aula nova todos os dias você vai receber um vídeo novo porque aqui faltou né nos bônus aqui faltou colocar só o despertar quântico que é um programa também o despertar quântico é exatamente o programa esse programa onde todo dia a gente publica dentro da comunidade tem na plataforma também mas nós colocamos dentro do grupo do facebook para facilitar o acesso das pessoas então a pessoa tem todo dia um vídeo novo todo dia ali uma injeção de ânimo todo dia uma informação nova que não se repete porque são coisas que eu crio né eu crio espontaneamente né eu crio pego algum tema desenvolvo algum tema ou uma prática terapêutica do EFT ou o Ho'oponopono né ou o Deixair Quântico então nós estamos sempre fazendo algum tipo exercício de respiração ou um exercício de meditação né então você tem ali um ambiente muito rico porque a grande questão é o ambiente o chamado ambiente enriquecido né é o ambiente enriquecido que é o que os neurocientistas falam né que tipo de ambiente que você está se nutrindo né que tipo de ambiente é que você está se nutrindo que ambiente né qual é a energia das pessoas que você convive quais são as informações que você acessa todo dia o que é que você ouve na televisão o que é que você conversa com as pessoas que ambiente você está criando pra você então essa ideia dessa comunidade gente que está nascendo agora né e as pessoas que estão entrando agora estão pegando o nascimento de álcool que certamente né vai crescer muito porque eu tenho certeza que mais a busca das pessoas está cada vez maior né e essa essa comunidade ela foi ela foi inspirada exatamente em contemplar essas pessoas que estão nessa busca espiritual nessa busca por compreensão de si mesmas essa busca por se libertar dos medicamentos químicos essa busca por uma vida mais saudável essa busca por um ambiente saudável essa busca por um lugar que a gente possa se sentir à vontade de compartilhar nossas dores os nossos desafios mas também um lugar da gente celebrar né então o meu objetivo é daqui a dois meses a gente esteja como eu lancei esse desafio da mudança de hábito agora nesse nessa nesse domingo então eu quero nos próximos dois meses a gente está celebrando as pessoas estão lá dizendo o que é que vão mudar e eu faço parte também né eu também faço parte da mudança de hábito então eu eu coloquei lá dois hábitos que é fazer atividade física praticamente todo o santo dia estou fazendo atividade física né regular com um regime puxado estou fazendo um regime bastante puxado eu nunca fui tão puxado assim com o personal trainer né e também deixando de tomar água nas refeições eu já eu já sei disso há muito tempo só que ultimamente de vez em quando eu me pego tomando um suco eu tomo muito suco né e aí eu quero não tomar mais absolutamente nada durante não durante eu já não tomo mas depois eu faço cada suco maravilhoso aqui fico tentado a tomar suco mas não é legal não é uma coisa legal atrapalha a sua digestão aumenta a sua barriga minha barriguinha cresceu um pouco agora nessa pandemia então é uma das metas minha baixar a barriga eu aumentei um quilo e meio eu não tenho problema de peso eu ganhei um quilo e meio pra mim é muito né pra quem eu sempre estou eu sempre estou com o meu peso normal então quando eu aumentei um quilo e meio eu digo não tem que tem que então eu mesmo eu também faço parte a cada dois meses eu vou estar mudando eu estou mudando dois hábitos né estou altamente disciplinado aqui estou feliz que só né quando eu saio da academia é uma felicidade só porque minhas endorfinas vão lá pra cima né saio suado saio feliz né então a minha ideia é que cada dois meses a gente tenha as pessoas se realizando fazendo uma mudança na vida delas né elas percebendo que elas podem de fato mudar e elas estão ali né dentro de um grupo onde a gente vai estar buscando essa motivação sempre né para estar processando essas mudanças tá então eu vou eu vou abrir agora gente aqui para perguntas para dúvidas de vocês tá o link foi colocado o link foi colocado aqui ó a Laís acabou de colocar aqui no no bate-papo vocês já tem aí o link vocês podem se inscrever como eu falei 12 parcelas de 97 se você quiser pagar no cartão né ou então 997 a vista olha esse é o valor que eu pago na minha academia viu gente esse é o valor exatamente que eu pago na minha academia exatamente é isso aí eu pago 12 parcelas de 97 na minha academia né então a academia é lá só para eu ir né eu vou na academia uma hora por dia em média fazer atividade física aqui você vai ter um ano quando você vai poder interagir o tempo que você quiser né participando recebendo conhecimentos todos santo dia muita informação né grandes profissionais vão estar passando nessas aulas que eu vou estar convidando então é algo assim que não é um valor né sem falar do que você vai estar recebendo de bônus é um valor que não dá nem para a gente calcular porque eu certamente eu sinceramente eu não sei quanto é que vale aquilo que transforma nossas vidas né aquilo que potencializa a gente se curar né então eu vou deixar aí eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas sobre essa aula de hoje essas informações que eu trouxe aqui e dúvidas também eventualmente que tenha sobre a comunidade aqui tem algumas pessoas que já estão fazendo parte da comunidade né e aí quem tiver interesse de entrar de hoje para amanhã a gente está abrindo essas inscrições de hoje para amanhã apenas porque o lançamento oficial mesmo da comunidade vai ser apenas né no próximo no próximo mês de março que a gente vai fazer um lançamento digamos assim vamos abrir para o público em geral agora a gente está nessa fase de experimentação por isso que a gente está preferindo trabalhar com pouca gente né com um número mais reduzido para a gente estar nessa fase inicial de testes também né e vendo o feedback das pessoas para que a gente possa ir aprimorando né cada mês a gente vai estar trazendo informações novas né e possibilidades novas então fique à vontade aí o que vocês quiserem me perguntar as dúvidas que vocês tiverem em relação à física quântica como introduzir isso na vida de vocês né então fiquem à vontade porque eu estou aqui exatamente para tirar essas dúvidas agora e aí se quiser fazer pergunta em áudio levanta a mão quem quiser fazer pergunta levanta a mão tá aí tem uma mãozinha né e aí você tem Maria Del Carmen a comunidade a gente não está a gente esse é o único curso que a gente não está com desconto tá porque porque não porque ele é realmente um curso que ele ele já é um ano inteiro ele é um ano inteiro de apoio então o valor realmente agregado dessa comunidade é um valor descomunal tá então a gente não tem não está com nenhum desconto para a comunidade é como se fosse uma forma das pessoas perceberem o valor que elas estão recebendo entendeu como eu disse para vocês esse é o valor que eu pago na minha academia né para simplesmente para fazer exercício lá uma hora por dia tá então assim nós estamos entregando algo que é muito precioso é um é algo realmente com potencial e você não é só a comunidade é o meu acompanhamento ali também né é o meu acompanhamento são aulas que de vez em quando eu vou estar entrando fazendo algo mas vamos estar dedicando não só eu mas nós estamos colocando uma equipe à disposição da comunidade né para estar criando ali um ambiente então assim para que as pessoas possam perceber o valor disso né é um valor realmente muito pequeno né para a grandiosidade do que será entregue tá deixa eu ver aí quem é que está quem é que está então vamos 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 ver aqui o Luiz quer fazer uma pergunta deixa eu ver onde é que está o Luiz você pode fazer deixa eu ver onde é que está o Luiz aqui deixa eu ver aqui como é que eu visualizo galeria peraí deixa eu botar em galeria porque eu estou vendo aqui que o Luiz está onde é que está Luiz hein ué Luiz você pode abrir o seu microfone aí Luiz deixa eu ver se eu consigo liberar seu microfone Luiz você pode fazer a pergunta para mim depois tem aí o Ni você pode clicar tem uma mãozinha aqui ó você clicando onde tem um bate-papo participantes onde tem participantes tem uma mãozinha aqui do lado esquerdo você pode clicar nessa mãozinha se você quiser falar eu não estou conseguindo ver o Luiz aqui não sei se ele está com a câmera fechada é eu não estou eu não estou conseguindo realmente ver o Luiz aqui mas você pode falar viu Luiz só ligar seu seu microfone está aqui embaixo do lado de baixo e você pode falar porque eu não estou vendo você aqui não sei onde é que você está eu acho que você está com a sua câmera desligada não estou vendo você aqui nem estou vendo a Euni também né então vamos ver se o Luiz aparece aí se eu ver aí onde é que está quem quiser falar gente é bom que liga a câmera Oi Euni tudo bem querido então vamos já que o Luiz não apareceu ainda eu vou abrir para a Euni Euni liga seu microfone e me pergunta aí por favor o que você quiser querida o microfone está aqui na parte de baixo leva o mouse para o lado esquerdo que tem aqui ative o som aí você clica aí que o seu som vai ser ativado e você pode falar encontrou? está abrindo abriu 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 sim foi então Oi que bom estar por aqui quanto tempo quanto tempo a minha imagem está bem aí está está ok eu estou aqui na minha câmera ela toda fragmentada para mim está ok para mim está ok está aqui no meu computador deve ser deve ser quanto tempo mas olha você sabe que eu lhe conheço há muito tempo né eu lhe conheço desde o colégio lá que você do panorama né do panorama você me chamou uma vez para eu dar uma palestra para os vestibulandos claro com certeza de liberação do estresse e assim né nessa fase agora da pandemia eu comecei a te ver mais né é verdade nas lives ver aí e eu que acompanho esse teu processo e fiquei curiosa de ter uma oportunidade de eu perguntar para ele eu fiquei curiosa eu sei o quanto você a nossa evoluiu assim nas suas histórias na sua vida né com esse esse processo que eu te via mais à distância mas sempre estava ouvindo falar né desde aquele início daqueles workshops e tudo mais sim aí veja só a minha curiosidade porque não é curiosidade só é querendo entender para um aprendizado meu tá entendendo claro é esse todo teu processo o despertar o despertar eu até acho que posso perguntar porque você tem falado da sua vida né de vez em quando você coloca seus exemplos então o despertar realmente para essa nova quando você sentiu que realmente veio um insight ou que veio essa grande mudança foi um despertar ou foi um processo teve algum momento que você sentiu que entrou nessa nova vamos dizer onda nessa nova vivência a vivência da física mesmo na sua vida a vivência né porque vamos dizer na minha vivência muitas vezes eu tenho uma compreensão eu estou te perguntando o que eu quero entender para vivenciar entendeu eu tenho muitas vezes uma compreensão teórica né da física quântica eu sei que a meditação é um caminho né para a gente entrar mas as vezes não é tão fácil assim por isso eu queria entender como foi você vem aí ô Eoni eu continuo na jornada entendeu eu sou um aprendiz eterno assim eu me considero um estudante né todo dia eu estudo todo dia eu aprendo um pouco né então eu poderia dizer para você que teve um processo de encantamento eu eu me encantei muito com esses conhecimentos digamos assim eu tive alguns insights que começaram a me puxar para o caminho né e eu me joguei no escuro completamente eu me joguei no digamos assim no desconhecido né então você que me conheceu ali na época do panorama que eu era eu fui escolhido presidente ali era uma sociedade com 37 pessoas e eu fui escolhido eu tive uma uma experiência de gestão humana muito grande e foi ali em 2005 que eu fiz o meu primeiro seminário meu primeiro workshop né então era uma coisa que pulsava com uma força tão grande dentro de mim né é que eu não tinha naquela época quase com quem conversar então assim as pessoas a maioria das pessoas não entendia o que eu falava né então assim quando eu encontrava uma pessoa que se interessava pelo que eu falava ficava numa felicidade incrível porque tinha gente achando que eu tava enlouquecendo né então assim foi algo que começou a pulsar muito fortemente dentro de mim e eu como sou uma pessoa muito aplicada assim quando eu me determino a fazer uma coisa eu foco naquilo entendeu e eu fico buscando as evidências eu fico buscando pesquisando vendo se aquilo faz sentido pra mim então eu comecei a fazer várias experiências a primeira dela foi deixar de tomar medicamento químico né enfim depois comecei a me conectar a novas possibilidades da minha vida quando eu organizei aqueles grandes eventos eu na época tinha deixado completamente né eu consegui convencer os meus sócios porque chegou um momento que não estava mais fazendo sentido pra mim aquela vida entendeu então eu estava já numa outra percepção da realidade que aquilo não fazia sentido pra mim aí eu me joguei completamente então eu não tinha emprego eu não tinha estabilidade como não tenho até hoje né eu me joguei no mundo das possibilidades eu digo olha se essas coisas né se tudo que eu estou fazendo e eu pra isso eu fiz várias experiências né para comprovar que aquilo fazia sentido então eu fui adquirindo uma autoconfiança né fé né fui adquirindo autoconfiança que eu digo não eu posso eu posso me jogar na vida é e eu o que eu tenho que fazer é me comprometer com aquilo que eu faço e buscar fazer sempre melhor o que eu faço e aí os caminhos vão aparecer e eu posso dizer pra você Oni que até hoje é assim entendeu até hoje acontecem coisas assim surpreendentes na minha vida né eu tenho muitas histórias pra contar né em outros momentos eu posso ter tempo pra contar eu tenho muitas histórias pra contar de situações que aconteceram de muitas sincronicidades que aconteceram na minha vida e como acontecem até hoje como acontecem até hoje eu estou escrevendo esse livro aqui de vez em quando chega uma mensagem eu estou ali no capítulo de um livro de vez em quando chega uma mensagem sobre o que eu estou falando entendeu então eu vou eu vou colocar no livro alguma dessas mensagens né alguma dessas dessas sincronicidades então ou seja é ter clareza de que é isso aí o que eu falei um pouco nesse encontro de hoje é que nós somos seres espirituais vivendo experiência material quando eu falo seres espirituais nós somos seres vibracionais nós somos energia nós somos vibração tá ou seja e cada um de nós tem uma música peculiar a grande questão é exatamente hoje eu estou muito focado na busca do propósito eu tenho falado muito para as pessoas sobre isso qual é o seu propósito ou seja o que é que lhe encanta o que é que você se acorda e seus olhos brilham entendeu assim precisa se conectar aquilo que faz sentido para a gente assim não tem parar de viver viver para sobreviver né então assim viver às vezes uma vida miserável porque você está querendo só sobreviver né então assim pensar mais alto confiar né e e ter essa coragem de ir para o desconhecido né porque a grande questão é que o medo né o medo que domina muitas vezes digamos o comportamento das pessoas ela leva as pessoas para essa zona de sobrevivência e aí o medo você termina atraindo mais daquilo que você não quer né então assim eu tive vários momentos assim na minha vida de ter muita clareza né de dizer e aí os sinais vão me orientando né então não é que eu não tenha desafios não é não eu sou um ser humano como outro qualquer né tenho as angústias existenciais de qualquer pessoa no entanto eu fui aprendendo a lidar com isso de uma outra maneira entendeu ou seja tudo olhando para a realidade sempre dizendo assim o que é que eu estou precisando aprender um pouco mais o que é que isso está me trazendo né ou seja eu não tenho eu não me sinto nunca derrotado quando uma coisa não dá certo para mim entendeu eu não me sinto decepcionado seja em relação até mesmo uma convivência não é que eu não me decepciono é que decepciono não é que não demora muito eu digo tudo bem qual é a mensagem o que é que eu preciso aprender com isso então eu fico sempre dentro de uma perspectiva que eu chamo de uma cultura de otimismo que é de criar um ambiente né que favoreça né que favoreça o aprendizado né que não me coloque em situação de vitimização seja que não me coloque para baixo entendeu porque quando eu entro nessa frequência mais baixa eu vou para o nível da matéria entendeu eu saio do campo das possibilidades e aí eu estou sempre o tempo todo buscando olhar para novas possibilidades não é que eu deixo de ver os problemas as dificuldades o desafio eu olho para todos eles mas eu sempre tenho uma pergunta o que é que eu preciso aprender o que é que eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo hoje entendeu então com isso a vida passa a ser uma brincadeira também nesse sentido de ter um lado lúdico que é de estar buscando sempre o aprimoramento isso não cessa é uma coisa que não cessa todo dia a gente tem um então cada dia eu acordo assim e olho para o dia e digo olha está começando o jogo está começando de novo então vamos fazer o melhor que eu posso aqui então eu acordo assim com essa disposição de cada dia estar fazendo o melhor que eu posso e estar me preparando para o que der o que vier como a gente diz aqui o que vier eu traço eu traço com otimismo eu traço com fé eu traço com esperança eu trago sempre nessa perspectiva de evoluir de crescer maravilha espero que tenha respondido a você maravilha maravilha respondeu agora deixa eu só compartilhar uma questão porque eu já te falei em outros momentos dessa questão da criança interior de vez em quando eu coloco isso para você claro maravilhoso eu vejo lá seus comentários venho trabalhando muito com isso com a psicoterapia transpessoal e eu queria compartilhar uma situação não sei se você tem percebido como tem emergido nessa fase da pandemia a questão que falaram muito sobre nascimento uma pessoa falou foi retirada a fósseis outra falou que engoleu o líquido aminópolis o nascimento as memórias do nascimento eu tenho percebido não sei se você tem percebido com as suas pessoas que você atende também que está vindo muito memória ultimamente do nascimento de como a pessoa nasceu está emergindo muito e eu estou percebendo que nessa pandemia nessa fase que as pessoas ficaram mais em casa mais introspectiva então entraram muito em contato com essas memórias não sei se você está percebendo mas está acontecendo nas pessoas que eu estou atendendo com a psicoterapia transpessoal e essas memórias estão vindo muito em sonhos estão vindo então eu vejo que essa coisa de ficar mais fechada interessante como emergiu as memórias da fase intrauterina não é interessante eu estou percebendo muito interessante isso ou seja a gente está num momento de é uma sala de aula intensiva é um intensivão puxado essa pandemia exato a gente está sendo convidado mesmo a um processo de transmutação sem dúvida alguma exato aí essa questão dependendo de como foi o parto também está emergindo muito essa questão que a pessoa colocou que nasceu a fósseps então tem uma pessoa que não estava mesmo na fase que todo mundo já estava saindo de casa ela não estava conseguindo sair de casa porque o sair de casa simbolizava sair do útero mais silêncio ela estava em casa ela estava sentindo o útero mais protegida e no momento que era para sair ela estava com medo aí o que eu perguntei você nasceu como eu nasci a fósseps e o sair de casa simbolizava o nascimento o sair do útero e ela estava conseguindo reviver isso veja como a coisa está tão forte esse momento e ao mesmo tempo a gente está num momento de renascer mesmo de renascer exatamente de renascer para uma nova consciência exatamente viver esse nascimento viver vamos dizer esse trauma lá vai trazer muitas possibilidades de transcender essa marca aí que ficou com certeza eu gostaria de ter habilidade de escrever como você tem eu iria escrever sobre isso a pandemia é uma oportunidade de reviver o nível perinatal é mas sem dúvida porque essas memórias são memórias mais profundas que estão vendo a oportunidade de emergirem para serem curadas para a pessoa de repente viver com mais plenitude porque muitas vezes muitos dos nossos comportamentos são comportamentos automáticos onde muitas vezes são memórias inconscientes que a gente nem sabe porque está agindo de determinada maneira mas é como se essa pandemia está criando esse esse laboratório possibilitando essa memória é um momento um bom momento de aparecer aqui para que a coisa possa se transformar então é um momento de uma riqueza muito grande quando a gente olha é essa coisa da oportunidade você olhar para tudo dentro de uma de uma ótica de oportunidade você está batendo na porta ali ou seja está na hora de você abrir e olhar para isso chega de se esconder muito boa e nessas vivências que dá eu não sei se você conheceu o Léo Matos Léo Matos eu estive com ele na Índia eu não fui com ele naquele módulo lá eu fui eu fiz eu fiz um intensivo com ele de psicologia transpessoal com a abordagem do Lice em Daransala lá na cidade de Dalai eu viajei com ele para a Índia esse eu não fiz não mas eu fiz a especialização com ele toda a minha especialização transpessoal eu fiz com ele e ele traz muito esse colchão para você ir lá você deve ter vivenciado lá no colchão aí nesse colchão são experiências que podem reviver esse nível perinatal bem é bem legal para reviver isso claro com certeza olha não vou tomar mais o tempo já perguntei demais gratidão viu foi um prazer revê-la querida vamos ver se o Luiz consegue falar agora Luiz que eu tentei chamar da outra vez mas você não apareceu quem quiser falar mais por favor se posicione aí é só levantar a mão ou dar um oi então tem Luiz Luiz foi o primeiro a falar eu estou chamando ele ele não aparece e tem a Maria do Rosário aqui pelo menos quem levantou a mão se tem mais gente com mão levantada por favor eu não estou vendo Luiz você está por aí Luiz não sei onde é que o Luiz está ele está com a mão levantada aqui mas está escondido eu acho que ele está com a câmera desligada vamos ver se o Luiz aparece Lucira Luiz Luiz Maria do Rosário baixou a mão Luiz onde está você homem onde está você se alguém quiser falar e estivessem conseguindo como é que se diz não está conseguindo encontrar o lugar você pode também no comentário dizer eu quero falar quero dizer alguma coisa então vamos para a Maria do Rosário que Luiz por enquanto continua sem Maria do Rosário onde é que está você também não estou vendo Maria do Rosário liga a sua câmera por favor Maria do Rosário é porque se você ficar com a câmera desligada ele não aparece para mim opa apareceu aí você agora vai ligar o seu ativar o seu microfone aí embaixo do lado esquerdo joga o mouse lá para baixo da tela do lado esquerdo e aí você pronto agora agora dos três aqui só falta Luiz vê se tu localiza Luiz aí Laís porque ele está desaparecido você está com o seu microfone desligado ainda Maria do Rosário lá embaixo leva seu mouse lá para baixo lado esquerdo ative o som aí você clica naquele microfone que aí você vai poder falar está vendo ou não lá em lá opa pronto acho que agora 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 foi professor está me escutando agora sim tudo bem com você então eu só quero dizer que faz muito tempo que eu acompanho e só tenho gratidão gratidão por tudo muito obrigada de nada você está onde Maria do Rosário agora eu vivo em Portugal ah em Portugal ah legal e só quero agradecer pelos seus ensinamentos você me colocou no caminho da quântica e abriu minha mente e meu entendimento e até hoje eu estou nesse caminho muito obrigada de nada é um prazer que bom fico feliz aí de ter contribuído aí com sua jornada quântica pela vida viu e quero parabenizá-la por tudo muito obrigada continue na sua emissão tá com certeza foi em Portugal quem sabe a gente a gente se encontra por aí vamos ver se essa pandemia acaba para eu voltar para as minhas turnês aí na Europa vamos aqui em Cascais vem aqui Cascais está ótimo maravilha está bom então um beijo professor muito obrigada tchau 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 vamos lá ver se o Luiz Luiz cadê você Luiz alguém mais Luiz está difícil ele está com a mão levantada mas eu não sei onde é que Luiz está eu não sei se ele levantou essa mão por acaso nem percebeu que levantou a mão porque Luiz está com muito tempo com a mão levantada mas ele não aparece Luiz você está aí Luiz não sei onde é que o Luiz está gente alguém mais quer fazer alguma pergunta quer compartilhar algum é o Luiz essa mão levantada dele Luiz ele levantou essa mão antes mesmo de eu pedir para levantar a mão então acho que ele ele clicou aí por acaso entendeu ele desapareceu antes de eu pedir para levantar a mão essa mão do Luiz já estava levantada eu percebia que é uma mão dele levantada mas foi quando eu disse olha depois eu vou fazer pergunta eu pensei que ele estava querendo fazer uma pergunta antes das perguntas foi quando eu vi a mão vai ver que ele clicou aí ele clicou aí por acaso e de repente foi fazer uma outra coisa ou não está sabendo como se conectar minha gente quem mais quem mais deseja me fazer uma pergunta é Maria Helena pronto então Maria Helena apareceu a Nilza e a Colier agora Maria Helena levantou a mão ali ela levantou a mão a mão física mesmo foi Maria Helena então clica ali Maria Helena eu vi primeiro aqui então ela levantou a mão física depois tem a Nilza e a Colier então você clica nesse microfonezinho que tem abaixo aí do lado esquerdo lá do lado esquerdo tem um microfonezinho você clica aí e aí você vai poder liberar o seu microfone leva o mouse para o lado esquerdo lá embaixo leva o mouse lá para baixo se você estiver no computador leva o mouse para o lado esquerdo aí tem ativo e som tem ali tem tem onde tem uma câmerazinha é como se fosse uma camisinha filmadora que é a sua imagem mas aí já está ligada do lado da câmera tem um microfonezinho assim em pé é do lado esquerdo lá no finalzinho mesmo se você clicar nele o seu som vai ativar não está vendo? não está tem alguém aí com você que possa lhe ajudar? você está sozinho? é Maria Helena não está encontrando então vamos fazer o seguinte vamos chamar a Nilza e quando você encontrar Maria Helena vai tentando aí se tiver alguém que possa te ajudar eu vou chamar a Nilza e aí quando você conseguir eu te chamo de novo eu vou deixando aí você até quando você encontrar o microfonezinho ali eu vejo quando você quando você ativar ele Nilza vamos lá Nilza onde é que está você? Nilza precisa ligar a câmera também Nilza porque você nem está com a câmera nem está com o som ligado eu não estou eu não estou lhe vendo aqui vocês do lado esquerdo gente tem o som e tem vídeo né aqui tem aqui embaixo vou tirar meu vídeo por exemplo aqui ó aí tem iniciar vídeo aí você clica iniciar vídeo e tem ative som aí você clica ali ative som e iniciar vídeo aí você você aparece opa Luiz apareceu olha o Luiz aí ele está com a luz na cabeça né Luiz eu não estou vendo seu rosto mas estou vendo a sua Luiz Luiz apareceu bom vamos ver vamos ver quem é que vai conseguir falar primeiro aí gente porque eu acho que vocês estão com dificuldade de abrir esse microfone Luiz você vai querer falar Luiz sua mão estava levantada eu não sei se você estava levantando foi por acaso ou é porque você queria mesmo você levantou logo no começo da nossa conversa aqui vai querer falar Luiz então ligue o microfone liga o seu microfone aí lá embaixo do lado esquerdo lado esquerdo tem um microfone vamos ver se o Luiz Maria Helena também está querendo falar vamos ver se a gente consegue alguém consegue ligar esse microfone porque a questão de você peraí o que ele está escrevendo ali ele está escrevendo alguma coisa não estou conseguindo ler o que ele está alguém está conseguindo ler aí o que ele está escrevendo não estou conseguindo ler nada Luiz peraí ah ai 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 ah não ai alguém está conseguindo entender o que Luiz está dizendo se alguém entendeu escreva aí por favor gente eu não estou conseguindo né bom vamos ver Maria Helena ainda não consegui olha na próxima aula nós vamos dar uma aula de como ligar o microfone como ligar o microfone e a câmera no zoom antes de começar a aula vai ter uma aula para o Taiki para treinar você então vamos ver se Nilza ou Collier consegue entrar aí porque ninguém conseguiu ligar o microfone Luiz está ali falando alguma coisa que eu não sei não sei o que ele está querendo dizer ele apareceu mas não estou conseguindo entender o que ele quer dizer gente então quem conseguir ligar o microfone primeiro fala vamos colocar Maria do Rosário teve alguma dificuldade para falar também mas você conseguiu falar não é Maria do Rosário mas vamos ver quem conseguir ligar o microfone primeiro fala vai ser essa vai ser essa regra porque está todo mundo está todo mundo com dificuldade de ligar o microfone minha gente é lá no part se você estiver no computador do lado de baixo você vai levar o seu mouse para o lado esquerdo lá o último tem um íconezinho lá embaixo do lado esquerdo tem ativo som aí você clica ali tá Collier apareceu mas agora só falta Collier ligar o som falta ligar o som lá embaixo lá embaixo Collier lá embaixo está sem som não tem som não tem som Collier está sem som também então realmente estamos com não está conseguindo achar o som aí Collier ali lado esquerdo lá embaixo lá embaixo tem um microfonezinho assim levantado você clica nele tem eu estou no computador não posso nem falar como é que está no celular mas eu acredito que deve ser a mesma coisa bom gente vamos ver se alguém aí consegue ligar o microfone vai ser uma aula vamos fazer uma aula de como usar o zoom eu acho que tem que primeiro fazer fazer essa aula disse que o anfitrião não permite não peraí eu estou pedindo pedindo para ativar o som pedi para ativar o som então vamos lá abriu aí peraí opa Collier vou ver vou ver ah bom pode falar está falando está escutando estou escutando agora sim estou escutando será que sou eu que tenho que ativar isso aí deixa eu ver vou pedir para ativar o som de Maria de Maria Helena também pedi para ativar o som porque apareceu mas aí já tem um som ligado não vai aparecer dois vamos lá Collier vamos lá pode falar fica à vontade estou vendo um momento mágico de estar entrando nesse programa e poder eu gostaria muito de conversar amplamente com você eu já segui aquele curso salto quântico saúde quântica conheço fico assistindo vários vídeos seus já pesquisa anterior de muitos anos sobre sabedoria física quântica espiritualidade e tudo isso mas você me ensinou muita coisa e eu agradeço e tem muita coisa ainda que mereceria encontros porque ainda por cima eu sou de Recife e eu estou aqui vivendo na França há muitos anos entendeu atualmente eu estou na França mas é só de entendeu e um dia que eu fui eu consiga com você será um prazer agora seu som acho que cortou tá voltou agora então não cuido de da minha vida um livro que eu fiz uma pesquisa sobre tá cortando como é que é tá cortando alguma coisa aí não tô conseguindo lhe ouvir vê se seu microfone não tá cortando não tô conseguindo ter o vídeo direito tchau tchau ela não tá conseguindo também se comunicar então tá foi um prazer então eu vou eu vou cortar aqui tá vamos ver se vamos ver se se Maria Helena agora vou ver se eu consigo pedir pra você ativar o som Maria Helena não tá Maria Helena continua sem conseguir é infelizmente não tá tem a Nilza a Nilza tá por aí também o telefone sumiu olha lá opa alguém quem foi que falou até sumiu quem é que tá falando eu não tô vendo quem é que tá falando é que sou eu eu quem não tô conseguindo eu não tô conseguindo ah Maria Helena ah Maria Helena ah finalmente olha aí agora o microfone sumiu aí deu certo ah bom deu certo eu gostaria só de falar com o senhor que se a gente tivesse vindo aqui pra ouvir o senhor falar sobre aquela história da bengala eu já sairia daqui muito feliz porque eu chego à conclusão de que a gente na vida tem muitas bengalas e às vezes a gente não quer soltar nenhuma e não vai pra frente então esse propósito que a gente toma é porque a gente se agarra a bengala tem que soltar pra poder ver se a gente estiver querendo cair a gente levanta sozinho então eu acho de uma sabedoria imensa agora outra coisa também que eu queria saber é o seguinte o senhor não pode fazer nenhum exercício de respiração pra gente pra gente ver e eu tenho tanta vontade de ver eu já assisti vários programas do senhor mas eu queria ver o senhor como é a melhor respiração vamos fazer vamos fazer vamos fechar com a respiração tá vamos ver se tem mais alguém que quer falar e aí a gente faz um a gente faz um exercício de respiração eu tô de nada querida eu tô cada vez mais convencido né de que se a gente passa durante o dia mais tempo atento a nossa respiração a gente pode mudar a nossa vida né mas podemos assim eu como tinha muitos problemas alérgicos tinha rinite alérgica era muito ansioso então se eu tiver alguma mudança de padrão digamos assim emocional me sentir mais acelerado né me sentir desfocado a primeira coisa que eu faço hoje é voltar pra minha respiração né então uma alergia hoje qualquer crise alérgica que eu tiver hoje eu rapidamente eu consigo mudar o padrão assim acho que em menos de um minuto eu mudo o padrão entendeu então é algo realmente muito poderoso e eu vou me dedicar a estudar esse livro né que eu pelo que eu percebi pelo conteúdo do livro é muito profundo é um estudo de pesquisa tanto científica como também das tradições espirituais né que deve ter muita coisa interessante e à medida que eu for aprendendo as novidades eu vou eu vou compartilhando com vocês naturalmente né mas com certeza a respiração é a fonte da vida né o meu oi 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 vamos lá então a Nilza vamos ver se tem mais alguém que quer falar aqui está isso tem a Nilza mas a Nilza também não apareceu alguém quer alguém quer perguntar alguma coisa vou dar algum compartilhar deixa eu ver aqui é colher Nilza Maria Del Carmen eu tenho tento fazer aquela respiração do doutor Rio Lende quando está até 7 mas eu não consigo ô Maria Del Carmen você faz até onde você puder não é obrigado você ir até 7 tá eu tenho feito até 8 mas assim eu digo para as pessoas o seguinte faça dentro da sua capacidade respiratória tá se você fizer até 5 tá ok né então faça faça dentro da sua capacidade porque primeiro você faz dentro do seu limite e aí à medida que você pratica é possível que esse limite se expanda entendeu naturalmente né então assim não fosse a respiração ela tem que ser ela tem que fluir não pode ser uma coisa sofrida a gente vai fazer aquilo como né tem que ser uma coisa prazerosa então eu quando faço essa respiração de 8 por 8 né em 4 tempos que é uma alimentação muito poderosa eu digo para as pessoas faz 8 quem pode se você faz 7 tá bom se você também puder fazer 10 faça entendeu então cada um faz no seu faz no seu ritmo né a ideia é que a respiração a gente faz é como uma atividade física eu tô fazendo atividade física e aí o meu professor ontem mandou fazer marinheiro e aí ele disse eu perguntei quanto você disse não faça faça o máximo que você puder entendeu então eu vou lá e faço o máximo né então a medida que eu estou fazendo eu tô conseguindo fazer mais do que a primeira vez eu tava muito tempo que eu não fazia marinheiro então o que acontece eu tô ali exercitando eu estou dando um comando o meu corpo tá dizendo opa ele tá fazendo tá pegando peso aqui né porque marinheiro é você levantar o seu próprio corpo tá então se eu não estou fazendo isso com eu tô muito tempo sem fazer isso então quando eu faço a primeira vez os meus músculos vão dizer opa peraí aí se eu faço duas vezes faço três vezes ele vai começar a criar proteínas para fortalecer aquela musculatura nosso corpo é muito inteligente a mesma coisa acontece com a respiração entendeu então se você tá podendo fazer hoje até cinco faça até cinco mas aí se você está treinando fazer todo dia o seu a sua capacidade pulmonar ela vai tender a aumentar entendeu porque você está ativando aquilo ali então você está exercitando é o músculo seus músculos também inspiração envolve muita musculatura então você vai expandindo daqui a pouco você tá fazendo seis daqui a pouco você pode tá fazendo oito mas assim eu não recomendo você forçar nada não faz no seu faz no seu ritmo então eu vou pra academia mas não fico lá querendo pegar peso mais do que o que eu tô não tô querendo eu quero fazer dentro do meu ritmo e fazer com um mínimo um certo conforto é claro que é um desafio qualquer coisa nova que você vai fazer é um desafio quando eu comecei a subir dessa escada no começo minhas pernas doíam hoje eu subo dessa escada não sinto nada entendeu e aí a medida que eu vou treinando meu corpo vai se preparando então ele vai se adaptando a essa realidade a mesma coisa com a respiração tá ok alguém mais então vamos fazer vamos fazer essa técnica de respiração eu vou deixar aí com vocês vou pedir a Laís que coloque aí mais uma vez tem o link quem está aqui na aula pode depois pedir também o link se tiver alguma dificuldade também de escrever eu peço a Laís que coloque mais uma vez o link de inscrição aí no final pra ficar mais fácil de acesso para as pessoas tá deixa o link aí mais fácil pronto tá aqui ó é o link de inscrição tá aqui gente então é só vocês clicarem aí tá e você pode fazer em até 12 vezes no seu cartão tá e se tiver alguma dúvida depois você entra em contato com a gente no privado tá bom então vamos fazer olha tem uma uma respiração se quer uma respiração bem básica bem básica que você pode fazer é a respiração onde você respira a quantidade que você consegue e você dobra a respiração então essa esse tipo de respiração é um é um é um é um tipo de respiração que acelera o estado de relaxamento então por exemplo pra uma pessoa muito ansiosa é uma respiração altamente é é benéfica por quê né por quê como é que como é que atua né como é que atua o nosso sistema nervoso autônomo né então o nosso sistema nervoso autônomo ele se divide em simpático e para simpático tá então o simpático quando eu inspiro eu estou ativando o sistema nervoso para simpático ele está me levando exatamente estou levando energia para a ação para a ação né é então quando a pessoa está muito ansiosa ela está muito acelerada normalmente ela está exatamente um simpático para o simpático muito ou seja ela está o tempo todo numa sensação de perigo de preocupação de estresse então ela fica o tempo todo na ação a mente não para aquela mente acelerada entendeu então é aí onde entra o para simpático o para simpático ele atua na expiração tá na expiração então a expiração quanto mais demorada ela vai exatamente trazer o corpo para a homeostase ela vai exatamente desacelerar vai desacelerar então é uma 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 muito poderosa para para você naquele momento você está ali senta na mesa aí você não consegue nem comer porque os pensamentos não param entendeu vai tomar um banho não começa não consegue nem tomar um banho ou seja nem sabe se escovou dentro do banheiro porque a cabeça não para de pensar entendeu então esse é um momento para a gente é usar essa inspiração então vamos fazer a inspiração que ela é bem simples tá e é simplesmente eu vou fazer quatro por oito tá quatro por oito mas aí cada pessoa faz quatro por oito significa o que eu inspiro contando até quatro e eu expiro o dobro contando até oito tá se você quiser inspirar até três aí você puxa até quatro mas se você puder de ar contando até quatro e você solta a respiração mais devagar dobrando o tempo né dobrando o tempo da o tempo da inspiração com isso você está ativando mais o parassimpático e você está desacelerando então é uma meditação muito boa para você para você desacelerar aquela outra do oito por oito é uma meditação fantástica para quebrar padrão então essa oito por oito você vai inspirar oito você inspira contando até oito aí se você não conseguir oito faz seis faz o que você puder e aí segura prende prende a respiração o mesmo tempo aí depois tem alguém com o microfone aberto agora aí agora tem alguém que conseguiu abrir o microfone agora fecha que tá muito barulho aí e aí você solta prende conta oito de novo aí depois solta contando oito quando você soltar prende de novo e aí inspira contando oito aí você sai nesse circuito então essa meditação gente para a pessoa que tá com aqueles pensamentos demoníacos obsessivos que tá aquele pensamento que você não consegue sair ela é uma meditação fantástica para você quebrar padrão traz também muita energia né e traz o corpo para essa homeostase que você tá também trazendo esse momento aí de quebra né da própria respiração tá mas vamos fazer essa que eu falei que é uma meditação mais simples e vocês podem usar essa meditação abundantemente durante o dia qualquer momento que a mente estiver muito acelerada vai dormir não tá conseguindo dormir direito muita preocupação né então você inspira quatro e você expira oito deixa eu ver o que é que Kleise está perguntando tenho uma dificuldade todas as vezes que me concentro na respiração tenho falta de ar acabo não conseguindo fazer muito tempo né me dá me dá muito medo então Kleise eu recomendaria você também fazer o EFT né para trabalhar esse medo né tem alguma programação aí atuando nesse medo né então você pode trabalhar o EFT eu deixo esse medo essa angústia essa insegurança aquilo que você tiver e eu me aceito profundamente e completamente eu deixo esse medo essa angústia essa insegurança esse pânico aí você faz três vezes aqui na mão depois você vai para o topo da cabeça né apesar desse medo apesar dessa angústia então você pega tudo que é sentimento que você de repente esteja junto com o medo e aí você vai fazendo né pegando cada ponto né são pontos de acupuntura e aí você primeiro precisa liberar esse medo aí porque o medo é exatamente o que trava aquilo que eu falei por isso que o medo está associado a tantas doenças né porque você não consegue nem respirar direito né o medo de respirar então e aí é importante também a investigação dessas memórias esse medo está vindo de onde entendeu então assim procura olhar para isso procura olhar para isso sempre olhar para qualquer que seja a emoção aflitiva procurar sempre olhar com compaixão para você entendeu com paciência né porque assim são memórias que estão emergindo aí exatamente dizendo olha estou aqui né ou seja estão pedindo socorro na verdade para que você para que você curando essas memórias você possa acessar digamos assim você possa sair desse ego que está condicionado né e possa ter uma vida viver com mais leveza também tá bom então vamos vamos fazer essa inspiração gente tá então vocês podem sentem-se de maneira confortável você pode sempre que quiser botar a mão no chacra cardíaco né trazer essa uma coisa muito boa que eu aprendi no Instituto HeartMath é a gente quando está respirando imaginar que está respirando pelo coração isso também ajuda né a a potencializar o chamado estado de coerência cardíaca que é exatamente esse estado onde o coração entra em cena nossa intuição expande né e a gente consegue diminuir esses pensamentos e sentimentos ali que estão ativando do nosso sistema límbico né descontroladamente tá então vamos fazer isso né então é sentem-se de maneira confortável e aí vamos inspirar vou fazer o seguinte eu vou conduzir vocês aqui tá eu vou conduzir você e vocês vão inspirando eu vou contando então eu conto até quatro e aí você inspira e depois conto até oito eu conto até oito e você expira então a gente vai ficar aqui vamos fazer aqui de três a cinco minutos essa expiração depois vocês me dizem como vocês estão tá legal então vamos lá preparados preparadas inspirando um dois três quatro expirando um dois três quatro cinco seis sete oito inspirando um dois três quatro expirando um dois três quatro cinco seis sete oito inspirando um dois três quatro expirando um dois três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirando, um, dois, três, quatro. Expirando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirando, um, dois, três, quatro. Expirando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirando, um, dois, três, quatro. Expirando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirando, um, dois, três, quatro. Expirando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirando, um, dois, três, quatro. Expirando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirando, um, dois, três, quatro. Expirando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspirando, 1, 2, 3, 4, respirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirando, 1, 2, 3, 4, expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirando, 1, 2, 3, 4, Expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, inspirado agora. Boa, sim. Ficamos cinco minutinhos, ó. Ficamos cinco minutinhos nessa brincadeira. Como é que vocês estão se sentindo? Escreve aí. Então, esse momento que nós estamos respirando com atenção, nós estamos meditando, entendeu? Então, à medida que a gente vai praticando isso, naturalmente a gente vai ficando mais no presente e a gente aumenta a nossa inteligência positiva, que é exatamente o tempo que nós não estamos contra nós, na mão dos sabotadores, entendeu? Então, a ideia é que a gente possa aumentar esse tempo, né? A inspiração mais resistente, né? Marilda Carmo. Vai fazendo dentro do seu limite, vai percebendo, né? E a área dormiu e voltou ligeiramente, né? Relaxou, né? Achei difícil a inspiração. Acredito que é a primeira vez que eu faço. É, natural, Luísa. É natural. Tudo é um exercício, né? Conseguiu fazer, né, Fernanda? Mesmo com gripe forte, né? Excelente, Lucisa. Mais leve. Otimamente bem. Me senti cansada, com medo de falta de ar. Muita vontade de chorar. É, você está mexendo com memórias aí, viu, Cleise, né? Isso é um bom sinal. Tem coisa aí pedindo para ser curado mesmo, né? Pratica sempre adormecer, né, Rosário? É muito bom para dormir isso aí. Está sentindo sono, né, Rita? Exatamente. Traz essa sensação de relaxamento, né? Relaxante e produtiva. Foi ótimo, relaxa, né? Não. Pois é, isso é só para a gente perceber. Fábio, muito bom. Aumenta a energia. É isso aí, Fábio. Sono também, né, Lucisa? Pois é, isso é exatamente aí. A gente está trazendo, desacelerando. O parasimpático está entrando mais no jogo de maneira equilibrada, né? Você está aumentando o tempo de expiração. Esse sono aí, exatamente, né? Esse relaxamento é exatamente o mais tempo dedicado ao parasimpático, que trabalha exatamente o estado de relaxamento. É mais potente mesmo essa respiração. É uma questão de treinar mais. O oxigênio, o Sérgio percebeu, né? Kátia também. Muito bem. Então, isso aí, gente, é comum que quando a gente esteja fazendo esses exercícios, algumas memórias recorrentes, elas apareçam aí, porque está criando um ambiente propício, favorável, né? Então, acolhe tudo o que vem, né? A meditação é uma forma de a gente se familiarizar com esses conteúdos, alguns conteúdos que a gente reprimiu, que a gente suprimiu, que a gente evitou entrar em contato, né? Está bocejando muito, né, Maria da Cá? Mesmo sem estar com sono, o bocejo é muito legal. O bocejar é uma coisa muito boa. Rita se relaxou muito. Anitta, eu senti que às vezes fico algo preso nas costas, mas aí venho trabalhando isso com a técnica do EFT. É, sim, Anitta, se tem alguma coisa aparecendo em alguma parte do corpo, é exatamente memória muscular de alguma experiência que está aproveitando aí a carona, né? Para dizer, ó, estou por aqui, dá uma olhada para mim aqui, né? Anitta, eu consigo até oito para inspirar, mas para respirar só até quatro. Sim, mas inspirar... Você está dizendo inspirar como se fosse diferente de respirar, né? Não estou entendendo bem. Elei de muita leveza. Continua bocejando, né, Maria do Rosário? É, exatamente isso. É o parassimpático na área, né? O relaxamento. Exatamente esse. É uma meditação muito boa para dormir, né? Porque você vai ativar o parassimpático, trazer você para esse estado de relaxamento, né? Cleis vai fazer FT e olhar com carinho esse pavor que ele tem de falta de ar. Com certeza, Cleis. Olha com carinho mesmo, conversa com essa memória. Nesse momento que você fazer uma meditação, é um momento para você também fazer uma pergunta. Quando você se sentir nesse estado de estar bem tranquilo, você pergunta, faz a pergunta. A gente chama de pergunta profunda. Você pergunta de onde é que vem esse medo. O que é que esse medo quer me ensinar? Pergunta e larga, deixa para lá. Pergunta sem expectativa de resposta. Faz só a pergunta e deixa, entendeu? E aí, certamente, em algum momento, você vai ter a resposta que você precisa. Soltar o ar, né? Certo, entendi, Nassim. Passei um evento no fim do ano que me causou traumas, e meu corpo vem respondendo, está exercendo muito. É, então é o corpo aí trazendo essa memória, com certeza. Muito bem, minha gente. Então, eu vou me despedir de vocês, tá? Desejar uma boa noite a todos. Aqueles que puderem se inscrever na comunidade, vamos receber com todo carinho. vejam sempre esse trabalho dessa comunidade. É um trabalho de investimento em você, né? É algo que você vai fazer para a sua vida. Então, lembrar que é um ano, é um ano, isso equivale a um ano de assinatura, um ano de convivência, de interação, de trocas, onde a gente vai estar criando esse ambiente enriquecido. Vamos estar sempre pensando em novas formas. E aí, agora estamos nessa fase de mudança de hábito, né? Então, a gente vai estar sempre criando algum mecanismo que esteja nos impulsionando para evoluir. Esse desafio da mudança de hábito começou domingo passado. As pessoas que se inscreverem agora já vão poder entrar já nesse desafio. A gente colocou a cada dois meses para ficar mais, né? Porque um hábito para mudar é no mínimo 21 dias, se você for muito disciplinado, entendeu? Então, a gente botou dois meses para que você tenha esse tempo de maturar. Então, a cada dois meses a gente avalia o que a gente está conseguindo fazer, né? E aí, com quatro meses, a gente avalia e toca o barco. E seguimos. Foi um prazer também unir, rever você. Quanto tempo, viu? Então, boa noite para todos e para todas vocês. Qualquer novidade, a gente vai se falando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no privado. Se alguém tiver precisando de mais alguma informação sobre a comunidade, entre em contato conosco no privado, que aí a nossa equipe vai estar à disposição para vocês, né? E quem chegar na comunidade, o conteúdo, tudo o que já aconteceu, vai estar lá disponível, porque no Facebook você não perde nada, né? Então, você tem todo o conteúdo disponível, né? Você vai ter ali uma informação. E você vai ter só do Despertar Quântico, que são, acho que hoje, mais de 1.400 vídeos. É o que eu chamo de Netflix Quântica. Você, quando entra na comunidade, você recebe mais de 1.400 vídeos que já foram produzidos do Despertar Quântico. Então, é uma biblioteca gigante aí de informação para você. Ou seja, para ter o que fazer, né? Quem está procurando o que fazer com qualidade vai arrumar realmente muito conteúdo bom. Está bem, gente? Então, uma boa noite para vocês. Durmam bem, né? E nos encontramos aí, a qualquer momento, a gente, qualquer novidade, a gente vai passando para você. A Ula está dizendo agora. Agora deu a boa noite, Ula, lá de Portugal também. Mais uma pessoa de Portugal. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Dormam bem. Tchau, tchau. Tchau.